500 milhões de reais em economia tributária proporcionada a nossos clientes. Esse aqui é o vinho que eu acabei de ganhar aqui da Superfood Contábil. Então, 500M que o Léo e a equipe dele recuperaram em supermercados pelo Brasil todo. Se você quer recuperar, Superfood Contábil, era para estar aqui e não está, mas depois eu disponibilizo o link aí e o Léo está aqui. Fala aí, Léo, como é que foi esses 500 milhões aí, rapidamente? Vai começar bonito. Tudo bem? Eu já começo com a avaliatória mesmo. É, sim, sim. Na verdade, aí até está escrito aí também, esses 500 milhões não é recuperação. Esses 500 milhões é de economia mensal gerada. Então, o cliente que entra aqui, ele economiza, por exemplo, 30% do que ele pagava antes de imposto. Ainda tem recuperação ainda? Fora recuperação. Vai passar de um bi já, Jair. Ah, se somar com... Isso daí é desde que a Superfood existe, então em torno de sete anos aí, nós geramos esses 500 milhões de economia mensal somada. Se somar com tudo de recuperação, passa de um bi mesmo. Legal. Parabéns, parabéns. E eu ganhei o vinho, o Dimas aqui ganhou o vinho também, mostra o seu aí, Dimas. Ó, pessoal, meu vinho de 500 milhões aqui, como o Léo falou, em economia. Às vezes é muito focado em vender, 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 mas, poxa, deixar de pagar é muito mais eficiente. Pô, você economizar um real. Então, aqui, olha quantos reais se economizaram durante sete anos por fazer gestão, medir, controlar, otimizar e pagar o imposto certo. Porque, vale salientar, né, o Léo, não é que você fez butreta, é 500 milhões em economia fazendo o certo. Exatamente. Não é joguinho, jogada, é tipo, deixando de errar, sendo eficiente, sendo assertivo. E vai muito de encontro o nosso pod-test, né? Que é mostrar para o dono de mercado que é possível você ganhar mais dinheiro com histórias verídicas de donos de mercado. Só que o dono de mercado precisa saber também, ter ciência, que às vezes ele não tem noção do que ele tem para economizar e ele não sabe. E como é que faz isso? Através de pessoas qualificadas, contabilidade qualificada, para fazer esse papel. Aí ele fica amarrado com medo de um monte de coisa. Então, você quer saber como está a sua empresa, quanto você tem para recuperar, que você nem sabe. Eu tenho um restaurante, inclusive o Léo cuida do meu restaurante, um restaurante, cara, que estava no Sinto Nacional. Eu jamais, ele coloquei para ele aqui e ele falou, Zé, você tem 100 pau aqui para a gente, de recuperação. Foi sério? Eu jamais imaginava, entendeu, cara? Você tem um espumante e eu ganhei o vinho? Então, aquele só tinha um espumante e não conseguia dar... Não conseguia dar três. O prêmio é de acordo com a cota de arrecadação. Não batemos a meta. Muito bom, parabéns, Zé. Agora vamos começar esse podcast de verdade. Nós escolhemos aqui... Mas não era mentira. Isso aqui é de verdade. É verdade, caramba. Agora é um conteúdo... Inclusive, esse podcast, você vai ter que enviar para toda a sua equipe, que é um podcast que envolve a operação de loja. Nós arrancamos aqui cinco pilares para a sua loja rodar bonitinho, com lucratividade, com rentabilidade. Você minimizar as falhas e aperfeiçoar a gestão da loja. Nós vamos falar de operação de loja. E para você ter desejo de acompanhar ele inteiro, olha só os temas que nós vamos falar. Gestão de abastecimento, que é reposição, layout, planograma, ruptura, ponta de gôndola. Vamos falar sobre precificação, percepção de preço baixa, os produtos muito bem precificados. Liderança e gestão de pessoas. O que o seu gerente, o seu encarregado tem que fazer para ter a equipe na mão. Gestão de metas também podemos entrar, né, Dimas? Prevenção de perdas, como você deixar de perder dinheiro também, que a sua liderança tem que cuidar muito da prevenção de perdas. E para finalizar, atendimento extraordinário, que é o cliente que é o mais importante dos nossos negócios. Então nós vamos falar sobre esses cinco pilares aqui na gestão de loja, na operação de loja de um supermercado. Então fica até o final, que você vai aprender muito. E envia esse podcast para toda a sua equipe. Para o repositor, para o operador de caixa, para o encarregado, para o encarregado da padaria, encarregado da SOG, para o gerente da loja. Seu gerente regional, seu gerente de operações, supervisor regional, envia para todo mundo, que vai ser muito útil, é muito conteúdo riquíssimo aqui de operação de loja. De graça, de graça. De graça, de graça. Então vamos começar pelo primeiro, que é o principal, que é gestão de abastecimento. Certo? Mas a gestão de abastecimento envolve controle da ruptura, layout assertivo, planograma assertivo, ponta de gôndola, terminal, ponto extra, check-stand na frente do caixa, abastecimento do hortifruti, o açougue com a exposição matadora, a padaria com a exposição matadora, envolve tudo isso. Exato. Um ponto, assim, importante, que as pessoas focam muito ali na venda, do resultado, 40% é comercial, cobalificativo, e 60% é a loja. Então, 80 a 20% é a loja hoje. E também, esse podteste, porque o Tiago está completamente certo. Hoje, no supermercado, o Zé pode ver se foi errado, as pessoas vão trabalhar sem referência do que é o certo. O repositor entra sem saber o que é o ideal da reposição. A operadora de caixa entra sem entender. O balconista entra, eles vão errando e vai aprendendo. É tão corrido que eles não têm nem referência de como fazer o certo. E hoje, a nossa liderança tem que ter o seu papel também para entender, de fato, qual o papel deles. Porque, por exemplo, a fulana não é um bom repositor, mas o que diz ser um bom repositor? A operadora de caixa não tem um bom atendimento, mas as pessoas hoje nem sabem que bom dia, boa tarde, boa noite é ser educado. Ah, vou atendo bem, eu falo bom dia. Pô, isso não é diferente. E pegando esse canje do abastecimento, supermercado, na verdade, ele é inteiro em autosserviço. Então, você expõe um autosserviço e estimula as pessoas a comprar por impulso e conveniência. Não temos margem para colocar um vendedor em cada corredor, oferecendo os benefícios do vinho, que esse copo aqui é um copo que quebra menos. Não existe isso. Então, o abastecimento é como se fosse uma vitrina interna que vai estimular o cliente com o seu carrinho, aí lembrando, vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui, aqui é um bom negócio, aqui eu preciso, e te faça subir o ticket médio, de modo, muda o ponteiro do seu resultado. Então, ah, por que o ticket médio é baixo? Porque a pessoa vem e não compra. A resposta está em casa. É o abastecimento, é a precificação, é a exposição. E ticket médio é você vender o que não está em oferta. Uma experiência que eu já falei no outro podcast, até o cara mandou um vídeo aí, e falei, joga o negócio, sabe aquele negócio de joga o negócio? E isso é conversa pelo repositor e a visão da venda. Eu estou tendo as pensões, vou fazer um vídeo no mercado e vou mandar. Depois eu vou passar no... Rapaz, nós vendíamos na loja média, cada checkstand que você coloca lá, você coloca lá dois TP de prestígio, dois de show kit, em cada caixa para o cliente comprar. A gente comprava para o DP. Eu comecei a comprar três caixão por loja, três caixão por loja. Ah, fiz o quê? O negócio de jogar. Tirei da caixa, tem um pouquinho, coloquei no meio, entre três caixas, quatro caixas, coloquei bem no meio lá, falei para o moleque, faz o negócio aqui, joga aqui, coloquei os dois assim e põe uma placa lá. Eu comprei barato, temos que comprar barato. Só que assim, eu estava vendendo por R$2,89. Estava pagando R$1,29, R$1,39, R$1,40. Eu comprei por R$0,99 centavos, R$1,9. Por quê? Eu comprei do caixão, do caixão. Aí eu estou vendendo baratinho, por R$1,99. Eu paguei R$0,99. Estou vendendo por R$1,99. Mano, é três caixas a cada 15 dias. Caixão, caixão. Ou seja, o ticket médio ali é outro, sei nada, do negócio que o pessoal passa e pega, passa e pega, passa e pega. Dinheiro novo. É assim. Tem outro ponto também nessa questão que você falou, falta de processo. O cara chegar e saber o que ele tem que fazer. Eu vejo que isso também acaba inflando a folha. Porque o cara nunca sabe qual a quantidade exata de funcionários que ele tem que ter. Aí o gerente vai lá e fala, até você fala bastante isso. Ah, eu preciso de mais gente, eu preciso de mais gente. O cara vai dar. Porque ele não sabe. Ele não sabe se ele tem que ter 10, se ele tem que ter 20, se ele tem que ter 30. Então vai inflando a folha também. Qual o nome daquele, do consultor famoso dos Estados Unidos, que é o produto, pessoas e processo? Ah, o Lemones. Marcos Lemones. Não muda nada. Esse cara está ensinando isso há 30 anos e não muda nada. Qualquer negócio é produto, pessoas, processo. Não tem para onde correr. No caso do supermercado, entra o produto, que é o seu mix, é o abastecimento e a qualidade dos seus perecíveis. Processo é a cadeia de suprimento. Desde o comprador, produto chega do funcionário na porta, vai para o depósito até a área de venda. E o perecível tem aquele manuseio. E isso é processo. E pessoas, você tem a equipe comprometida em fazer o processo acontecer. Não adianta você ter um mix, não adianta você ter... E se você não tem o processo? Não muda nada. Negócio é feijão com arroz. Produto, pessoas e processo. Aquele cara há 30 anos que está falando a mesma coisa e quem tem que inventar a roda, não muda. Mas assim, até pegando esse exemplo do Tiago, até para diagnóstico, pô, meu ticket de média está baixo. Está claro o processo? Tem o produto certo? As pessoas sabem o que fazer? É isso mesmo. É o diagnóstico. Pegando esse exemplo, no Mairinho que vende Snater 4 por 10 reais, não dá conta de vender. E com margem, pô. Paga até 1,80 no Snater, pegando no volume, pô, dá mais de 30% de vendendo 4 por 10, e o cara vai lá e pega 4. Ticket de média de 10 reais, você não tinha. Muda ponteiro. Sim. Zé, eu concordo muito com esse pensamento. É parecer ser um bom negócio, o cara comprar o que ele não ia comprar. Ele não veio para a tua loja para comprar chocolate. Não, não veio, não veio. E se ele pega na mão usada, é uma venda por impulso agressiva. Meu, é outra coisa. Eu acabei de sair da loja agora, saindo agora, peguei na mão do líder do Outfoot. Do líder do Outfoot. Falei, vem cá. A gente tem até um cliente do lado, assim, um cliente perto, assim, cara. Eu vi só as clientes passando na cabeça, assim, ó. Eu falei, vem cá, esse abacaxi aqui, cara, a banca de abacaxi, cara, sabe, cheia assim, ó, com seis abacaxi em cima, seis de cima, já estava, você viu que já está passando, já. Ah, o cara quer vender. Eu falei, cara, você compra isso aqui? Não. Sua mãe compraria? Não. Cara, nem a cliente, cara. Se você vender para o cliente, o que eu compraria? O que eu consumiria, eu compraria. Se eu compraria, eu vendo. Se eu não compraria, então tira. A cliente, eu vi a cliente longe, assim, ouvindo eu falar para o menino, ela abraçou a cabeça assim, cara. Ela foi, meu, isso. Sabe o que é exatamente isso aí? É o processo. Foi, tira, então não vende mais. Tira, não vende mais. Tira daqui, deixa o bom. Atrapalha a venda do bom. É simples demais. É o processo. E até aquela questão de cortar, né? E vender josefórdia. Fazer o suco, que vocês falam bastante. Eu vou mostrar uns, porque eu estou baixando até uns vídeos aqui. Eu vou mostrar uns casos práticos de abastecimento, de exposição, que aumenta a venda. Eu estou baixando uns vídeos, mas nós vamos colocar. E o lance que envolve também a operação sobre abastecimento está até ligado até o comercial. Porque o que acontece? Em cada categoria, existem vários fornecedores. Você vai pegar na categoria de molhos. Você tem Heinz, você tem a Cargill vendendo, Tarantella e Pomorola. Você tem a Quero, você tem Elefante. E tem aquele fornecedor que é o que dá mais lucro para a loja. Mas quem sabe isso? Quem analisa os números? É o comercial. É o Compras. E aí o Compras tem que estar alinhado com a operação para quem? Para quem eu vou dar mais espaço? Para quem eu vou dar ponta de gôndola? Para quem? Porque você tem que entender uma coisa. Existe o mix de um supermercado e existe o mix que o supermercado quer vender porque é interessante para nós. Sim, sim, sim. Nem sempre. E muitas das vezes o dono do supermercado deixa o mix dele aleatório. Não é pensado aquele mix. Mas às vezes, Thiago, a comunicação que não tem do comprador, do comercial lá embaixo que fala assim, isso aqui é importante. Se não passa, o cara não sabe. O cara está ali, só vai colocando isso. E se meto para colocar. Mas se tem essa comunicação precisa, que é o que vive o outro mercado. Eu sofro um pouquinho. Quando eu vou para cima de sair, o negócio é fato isso. Esse mês agora, a gente está fechando aqui com uns... Eu fiquei, sabe, revoltado esses dias atrás. Desci para a loja. Descendo um. O máximo que eu posso descer, eu estou descendo para a loja. A gente vai fechar um mês com 3% de crescimento na rede toda. De venda a mais comparado com o mês passado. 3%. 3% no mês. Ou seja, é um puta de um, de um, de um. Sim, sim, sim. Mas é simplesmente por causa disso aí. Porque eu faço parte do comercial e eu estou empurrando, descendo para a loja lá e chamando os caras para fazer essas ações que interferem no final o resultado positivo, inclusive na margem. porque assim, se você concorra assim, um erro muito comum, sobe a oferta. A pessoa da loja tem que vender. Aí ele pega o ovo que está quase no custo, coloca na entrada da loja, coloca a cerveja na entrada, pega a primeira ponta de rua e coloca o refrigerante. Lá atrás eu já vi oferta de coxa e subcoxa, não tem margem isso. O cara tirar do balcão do açougue, fazer a embalagem de 3 tiros, deixar a embalagem na ilha, para o cara falar assim, nem no açougue. Como vende muito, para não dar fila, eu vou botar aqui na ilha, para poder o cara trabalhar. Aí ele fala, nossa, vendeu tudo, acabou meio dia. Mas só vendeu a oferta. Mas só vendeu a oferta. Mas na cabeça dele ele fala assim, pô, chefe, pô, ele está bombando. Acabou a coisa sobre coxa, acabou o produto. E ele não está errado. Ninguém falou isso aqui para arrastar o cliente. Acho que as pessoas têm que entender que a gente faz oferta para não vender a oferta. É, eu quero vender o restante. E se você não fala, o errado foi a gente, que você falou, Zé. Pô, eu quero vender outras coisas. Até o Tiago falou, pessoal, isso aqui entrou na oportunidade, a margem está boa, vamos expor melhor. Porque vender, duas coisas, pessoal. Anota esse corte. Vender barato e perder dinheiro é muito fácil. Vender barato e perder dinheiro não precisa de muito esforço, não. Não. Agora, vender certo e com margem é possível de gestão que eu estava falando aqui. Com certeza. Deixa eu mandar um abraço aqui, se eu pegar o gancho aqui. Pode mandar isso. Manda um abraço para o meu amigo Mauro, que veio lá da Bahia, passou comigo uns dois dias aqui, na Feira da Abas aqui. Foi muito importante, muito impactante o dia que ele ficou com a gente aqui. Depois eu conto aí o que aconteceu aí, mas foi muito top. Mauro, abração, cara. Tudo de bom. Para você e o seu pai. Então, nós estamos falando aqui de um abastecimento assertivo. Não é simples de abastecer. Abastecer, você entra em todo o supermercado, é abastecido. Sim. Só que é aquilo, é abastecido com aquilo que vai trazer rentabilidade? Porque existe o seguinte, Zé, você que atua muito no comercial, quando vem uma determinada negociação, geralmente, a negociação vem para uma demanda que você não tem. O fornecedor quer tipo três vezes a mais do que você compra. E aí entra, você cria essa demanda no ponto de venda. Sim. Porque senão, essa negociação vai virar um problema financeiro. Você vai comprar três vezes mais que você não precisava, se você não escoar no ponto de venda, você nasceu e ferrou. Então é a ação. Aí depois, tem que dar de graça do preço de custo para sair. Isso. Aí você termina, fez um puto do negócio para ganhar um bom dinheiro, tem que dar de graça para sair do prejuízo, para não ficar no prejuízo pior. E termina, deixa de vender a coisa que está dando lucro. Então assim, meu, comprar é muito gostoso. A tesão de comprar, a ideal é lá em cima, sabe cara? Porque você já compra um negócio pensando, já vou comprar, vai pôr na guanda por tanto, vai vender, já pensando lá embaixo como vai ficar. Então essa comunicação tem que sair de você e chegar lá embaixo. Entendeu? Aí funciona. Senão você faz isso que você falou. você compra e depois trava lá e o negócio... Aí você começa a queimar com preços de custo e já era. Acabei de fechar hoje uma tonelada de salsicha. Seara, 4,14. Ou seja, é barato. Quem compra aí sabe que é barato. Não, barataço. É, barato. Não é o preço. Para gastar quantos dias? 90 dias. A Seara tem esse... É o cartão especial dela, né? O cara me ligou, eu falei, meu, pode mandar tonelada. Só que quando me põe na loja só, eu falei, põe, eu transfiro, beleza. Cara, o preço normal é 7 cacetadas. Ganhar na compra. Só que o que eu vou fazer? Eu vou baixar o preço num realzinho só, então, tá vendendo por 11 contas, eu vou colocar 9,99 e vou distribuir, vou forçar a barra dela a segurar um pouco a compra das outras, tá me dando 100% de mais, cara. Só que o próprio negócio e vambora. Não vou colocar 5,99 aí. Não dá. Não tem como crescer sem isso. Esse é um risco bem, bem moderado. Sim, sim, sim. Quase nulo, né? Sim. Porém, se a informação fica presa em você, a Seara tem menos vende. Pô, o comprar é errado. Aí o cara vai botar no canto, no canto vai chegar um ponto que vai virar FIFA. Aí o teu lucro na compra vira por isso. Exatamente. Então nós falamos aqui, vamos organizar o pensamento aqui. Primeiro, sobre você ter um abastecimento estratégico baseado naquilo que te traz lucro alinhado com o comercial. Alinhado com o comercial. Se não alinhar, ferrou. Certo? Dando muito valor ao seu espaço de loja, certo? A sua ponta de gôndola, aos seus pontos extras, ao seu espaço na gôndola comum e a sua exposição matadora. Ponto. Esse espaço seu tem muito valor. Então você tem que abastecer ele de forma estratégica. Qual produto está me dando mais lucro? Qual produto me dá mais margem? Qual produto vende de forma mais tranquila? Ponto. Agora vamos falar também do... Primeiro, sobre abastecer. Agora vamos falar sobre como controlar rupturas no abastecimento. Um relatório muito importante que você pode tirar é que são produtos que tem que ver primeiro qual a comunicação. qual a comunicação com o seu recebimento e com o seu comercial. Muitas vezes o gerente da loja não sabe que chegou um produto e está lá voando e não abastecido. Ou você tem uma comunicação manual de tudo que está chegando ou você usa relatório de sistema. De sistema. O gerente vai lá, imprime tudo que chegou hoje e vai delegando para os repositores e carregado de loja e empuxando para a loja aquilo lá. Porque acontece em todas as lojas acontece de produto que está no estoque e não está na área de venda. Isso eu estou falando do primeiro abastecimento que é quando a mercadoria chega. Depois tem o reabastecimento e é um negócio que está na mão do repositor. Como é que você controla isso? Aí entra aquele relatório com produtos X dias sem vendas. Você pode colocar 10 dias. Ou 3 dias já começa a cair para 3, 5, 10 dias sem venda que você tem estoque. Aí você começa a tirar lá do depósito para dentro. Lá no CETA nós contratamos uma ferramenta hoje que é uma ferramenta que só atende gigantes que é da GIC Brasil que é o Hub que ele monitora a ruptura. Então, por exemplo, se esse vinho ele vende de 5 a 5 minutos passa uma garrafa se deu 5 minutos ele não passou a pita no coletor. Caraca! Aí, quando que ele para de apitar? Quando se resolve. Quando que ele resolveu? Um ser humano foi lá pelo código e foi resolvido. Enquanto não vem um aqui e apita o código de barra é sinal que ninguém encontrou o produto ainda. E aí vai subir na alçada. Então, para no repouso todo o corredor de bebidas apita no dele. Encarregado, gerente, até vindo de eleitoria. É muito foda a ferramenta. Por quê? E começou na onde? Na os atacarejos. Por quê? Porque o atacarejo deixa os produtos na área. O produto fica lá. Acontece até nos grandes. Só que o atacarejo também tem um negócio que eles conseguem. Ele tem inventário constante. São gigantes, tem inventário constante. Isso ajuda muito. Zé, eu estou funcionando, já estou remorando, eu tenho uma empresa de construir de price. O que o Tiago falou, nós temos uma ferramenta que não dá nos mesmos cinco minutos, mas que a gente pega. Para olhar a questão de ruptura, a gente vê a cobertura de estoque em 90 dias, vê a média diária e vê o giro de estoque. Então, se tem um giro de estoque menos de 10 dias com média diária, a gente fala, vai dar ruptura ou já deu ruptura. E de acordo com a curva ABC, a gente define qual o grau de ruptura. Mas, porém, agora ela fala assim, essa mercadoria aqui, ela vende em média cinco unidades por dia. Ontem não vendeu cinco. E já vai apontar que a média ponderada do dia não está melhor. Apontando, deixamos de vender tantos reais esse dia, porque aconteceu alguma coisa que não vendeu cinco vinhos. não está tão avançado como você tinha no seta, mas pelo menos no dia, no D mais um, aí a gente já aponta, olha, por algum motivo ou o estoque estava errado, ou deu ruptura, ou o cliente não comprou, ou mudou o preço, mas a média de venda diária desse produto não foi, porque tem ideia, pegando esse gancho, quando você entende que você não vendeu um produto, você deixou de receber um ticket médio, deixou de alguma margem. Porque essa ferramenta que o Tiago está falando é você vender não a oferta, porque a oferta já vende, né, Tiago? A ideia é você ter controle para você não perder para você mesmo com ruptura e deixar de vender que vai dar dinheiro para você. E a operação de loja arrumada é onde você ganha dinheiro de fato, porque você ganhou na compra, certo? Certo. Mas sem a operação funciona? Não, jeito nenhum, acabou. Vai vencer tudo. E lá era o seguinte, nós tínhamos um comprador para cada categoria e aí o que acontece? Comprador de bebidas. Esse relatório do Sem Venda, ele acompanhava da Central. Porque se ele comprou, eu treinava o meu comprador para ele se importar com o ponto de venda. Entendeu? Então eu falava, irmão, se você comprou e não vendeu, não vai jogar a responsabilidade no gerente, não. Ele errou de não expor? Errou. Mas eu vou jogar o Nava Vindo e você também. Então o cara olhava da Central, deixa eu vir da minha categoria bebidas, o que tem estoque na loja de Carapicuíba e não está vendendo? Ele olhava lá e da loja ele gritava, não, ligava no gerente, eu comprei, vim em Cantina do Vale, tem três dias e não foi para a loja. O meu comprador era treinado para identificar isso da Central. Vocês faziam inventário constante? Tinha que fazer inventário constante, analisava produto negativo e produto sem venda a um determinado número de dias. Mas eu ensinei o meu comprador a olhar a categoria dele nas 50 lojas. Então o Compras cobrava a operação se o produto não estava abastecido. Tinha um cabo de guerra positivo, né? Cabo de guerra positivo? Era isso, eu falei, eu vou atacar de tudo que não tem forma. é a loja, é na loja, é o gerente, tinha o hub, tinha o comprador cobrando e depois eu ia cobrar o comprador. Mas tem uma ideia, o compra só tem dia de segunda a quinta, sexta e sábado é loja e ia com o relatório de produto sem venda da loja. Então, ou seja, cada um a sua categoria, a compradora de mercearia salgada, molho, macarrão, maionese, tempero. Ela tirava o relatório sem venda do produto dela da loja número 47. Nós chegávamos lá todo o batalhão de compras, cada comprador com sua categoria. Pensa o gerente olhando a tropa chegando, o comprador cobrando, por que esse público cumpriu esse novo acessão? Vamos procurar. Achava. Isso aqui está quente. Pelo sistema da central. É fazer passar vergonha, né? Passar vergonha. Só que a rede era tão grande que nós definíamos por regiões. Então, tinha cinco lojas em Guarulhos, então hoje nós só vamos para Guarulhos. Vale do Paraíba, hoje nós só vamos para o Vale do Paraíba. Litoral, só vamos para o Litoral. Meus compradores eram treinados para ir na loja, mas não iam nem coar de arrogância. É buscar o resultado. Entendeu mesmo? Gerente, eu vi que você comprou aqui, eu comprei aqui, mandei para essa loja aqui, sei lá, um produto que não vende tanto, sei lá, 10 fadas de Red Bull. Cara, mas não estou vendo o Red Bull, não vendeu ontem. E tem estoque. Cadê? Procurava a chave, estava no meu posto. Antes de ter a ferramenta, entendeu? Depois que você colocou a ferramenta, a própria loja acha as respostas. A própria loja acha as respostas. E aí a ferramenta ela mede o nível de percentual de cultura da loja. Estou fazendo propaganda de graça aqui para esses caras. Mas também porque, mas só tem de grande. Um pequeno não tem condições de contratar, porque não é barato. Tanto é que só tem no uso atacarejo. Entendeu? Mas dá para fazer. Tem outras soluções aí, como você falou que já era feito. O cara ia lá e tinha um processo desenhado de alguma forma. Lógico que não tão automatizado quanto a ferramenta. Dá para fazer no relatório de sistema. Mais funcionado. Dá para fazer. Dá para fazer. Não em tempo tão curto, mas dá para fazer tranquilamente o dono do supermercado. Olha, só faz aqui. Trabalha no relatório de produtos sem vendas. Produtos com estoque e sem vendas. Trabalha nisso. Eu falo isso porque eu acho que o pessoal tem muita dificuldade do dono do supermercado de saber, ah, eu tenho que ter um processo. Mas o que é um processo? De onde eu começo? De onde eu tiro isso? Qual ferramenta eu uso? É um papel? É um Excel? É um sistema? Eu tenho que contratar alguma coisa? Já começa daí, sabe? Até esse dia eu fiz um post lá que assim, você tem que começar. Começa simples, começa com o que você tem, mas tem que ter alguma rotina. É, sabe por quê? Porque é um negócio que você depende muito do ser humano. E é muito esse calo. É muito. Cara, e está na mão do seu repositor. Então, se deixar isso ser controlado dessa forma, dá muito a mão para a usar. E era fato, tá? Os caras dessa empresa vendem como? Eles chegam na gente falando, quando você acha que tem de ruptura, qual o nome dele? Ruptura com estoque? Eu tenho o nome certo, mas eu perdi a você mesmo. Perdi a você mesmo. É, ruptura que... Você tem um produto dentro de casa. Ruptura operacional. Ruptura operacional. Cara, e você chutava, não, uma equipe é boa, eles estão vendo tudo que está no estoque, está abastecendo continuamente. Cara, você falava isso, você falou, então peraí que você vai ver. Quando eles implantavam no primeiro dia, o que aparecia de produto no nosso estoque, não estava na era de venda, não está escrito. Nós achamos, pensa isso, nós donos aqui achamos que funciona lindo. Não funciona. Porque é ser humano com um monte de SKU. É igual produto vencido. Toda loja vai ter produto vencido. Não existe loja sem produto vencido. Não existe. Não existe. Porque é a mesma coisa, cara, é muito SKU, é muito produto e é ser humano. Você tem que colocar máquina para te ajudar a fazer a coisa, é o processo. Você tem que ter processo ao ponto que a informação chega para você e você delega. Agora, a pessoa mal faz. Se você tem que dar o gente e vai lá pegar o sistema, pegar o relatório para olhar, não dá. Então, a informação, o sistema dá a informação e você pegar a informação e tratar e delegar, soltar e controlar. Um gancho do nosso relatório, a curva ABC responde isso. Pô, curva A, 80% da sua venda. É o que realmente gira. Então, você pode negociar bem, isso não pode faltar. A curva B, é 15% da venda. É o que realmente você tem que forçar a vender para poder virar a curva A. Quanto maior for a curva A, maior o ticket médio. A curva C, é 4% da sua venda. É você entender o porquê não é a curva B, se vale a pena ter, se vale a pena colocar, se é a precificação, ou como vender melhor. E a curva D é o seu 1%. De fato, aquilo ali é a ponta da cauda. Vale a pena ter na loja? Por que está aqui? É ruptura? É preço? É giro? Eu estava no carro vindo para cá, a loja faturava em 3 meses 2.700. Pegamos a curva BC, a curva D, 1%, dava 800 produtos, não, 1.200 produtos, o ticket vale a 30 mil reais de venda em 3 meses. Então, dava 10 mil reais por mês. A curva C era 1.600 produtos, que vendeu 112 mil reais em 3 meses, então é 30 mil reais. Se soma a curva B com a C, dá em torno de 3.600 produtos, que vendeu 40 mil reais no mês. Imagina o saldo de cobertura de estoque parado para vender 34 mil reais no mês. Essa é a análise. Pô, às vezes você fica desesperado da resposta até em casa. Por que eu não estou ganhando dinheiro? Porque tem coisa que eu compro e não vendo. Ou por que não vende? Vai para o piso. Quando você vai para a loja, você começa a perceber que esse preço está errado, a plata está errado, é o completo errado, é visual a resposta. Isso é abastecimento. Isso daí, é abastecimento. É lá que você ganha dinheiro. Pô, em vez de você ficar olhando, não, meus 10 primeiros itens é o pão canseis, é o filé de frango, é o acém. Irmão, vai olhar para baixo. Olha para a ponta da cauda, é lá que está a resposta. Pega a curva D, é simples. Você vai pegar o relatório de venda no mês, por produto, você vai puxar de baixo para cima e vai somar 1%, somando a participação, deu 1%. É lá que está a resposta da sua ineficiência. E às vezes, até falando isso, um caso prático aí, de um cliente em comum aí, que ele estava falando, poxa, agora eu preciso, o pessoal está me indicando aí de colocar os naturais, cliente dos meninos aí também. E eu falei, não, pô, é legal mesmo, eu vejo aí uns clientes que tem, bacana, mas tem que achar o lugar, porque eu fui lá, estava na loja, tem que achar o lugar agora e tal. Eu não sei se estou falando bobagem, mas às vezes, tirando esses 3 mil itens que você falou, não é possível que não vai sobrar espaço. Esse daí, ele dá compra comprado de 5 dias ainda, de pagamento. Eu vou falar quem é essa. 500 pau parado. Comprando com 5 dias de prazo. Sem margem. Sem margem. Com margem de 12%. Meu Deus. Não, 14%. Sério. Eu não posso abrir aqui. Eu sei quem é já. Cara, 14% de margem na mercearia. Quem colocou no prazo? Como que ele vive? É rede. É rede associativa. Vamos ajudar ele. Vamos ajudando já. Estava automático. Rede associativa. Ele se via somente à rede. E conseguia pagar as contas ou ele só vai dar dinheiro? Está desesperado, cara. Ah, ok. Loucura, mas enfim. Sim. Mas está, vai resolver. A resposta está, meu, para da mercadoria. Quando eu falei, ele falou assim, meu, eu fico triste por você e feliz por mim. triste de você perder muito dinheiro, foi isso que eu já identifiquei o problema. Sim. Gravíssimo. É, o espaço de qualquer loja seja enorme, ela é limitada. Eu imagino assim, então você tem que, cada espaço tem que ser bem aproveitado. Mas o Tiago, só vou interromper, pegando esse gancho, 5 pau metro quadrado de venda. Caraca. Quando você vende fora. Mas também com uma margem dessa, vende muito mesmo. Quando você olha só um indicador, você fala, a loja é excelente. Produtividade, 55 bolos por cabeça. Por isso, está vendo que nem sempre... Os indicadores maqueiam, porque às vezes tem um, está tão ruim, que os bons não conseguem financiar o erro. Sim. Quando você vai olhar, 5 pau metro quadrado, qualidade de 55 mil, participação de perecível de 50%, essa loja é ruim? Parece ótimo. A loja é ruim? Ah, o cara está comprando com 5 dias, esse cara está capitalizado. Quando você olhar o contexto, está um... está um pesadelo. O senhor do Doutifúdio, paga quantos dias? Ele está com 21, 28. Ah, menos mal. Mas está todo perdido, com um papel que é altíssimo. E o açude só vende oferta. Aí ele começa a completar. Pessoal, quando você completa a caixaria na oferta, você está perdendo o dinheiro. Nem precisa falar a margem. Aí ele quer... Ele quer agradar o cliente, aí ele compra a caixaria cara e perde a margem da oferta para poder agradar o cliente na caixaria. E é onde tem que ter margem, porque a mercearia está lá embaixo. Porque a mercearia está lá embaixo. E você quer saber o pior? Ele cria um vício no cliente, cara. Quando ele não faz, o cliente para de comprar. Porque ele fica mal acostumado, cara. É que na verdade, você atraiu o cliente ruim. O pescador. É, você atraiu ele. Por isso que ele para. É que nem, por exemplo, a curva C e D que o Dimas estava falando, é tipo o vinho aqui, o do Léo Vende Bem, tá? É tipo esse produto vendoso na caixa, mas você só vende dois por mês. Aí você não tem controle, você fica comprando a caixa todo mês, né, Dimas? Mas você só vende dois. Não, vai comprando no automático, porque o vendedor, como tem a frase que você fala, o vendedor é treinado pela indústria para tirar o estoque parado da indústria e botar no seu mercado. Exatamente. Aí você não controla, aí você vai só tirando um pedido, o cara fala assim, trim, positivei, positivei. Aí quando você vê, você fala, mas por que eu comprei tudo isso? Ah, mas eu pensou uma caixa por mês. Aí 12 meses, tem 12 caixas no estoque. É isso, entendeu? Aí o dinheiro do cara está parado lá, né? Deixa eu mostrar um exemplo de abastecimento, então mandei aí para o Elton, para vocês verem. Eu também mandei. O exemplo da exposição e operação de loja muda tudo. Essa loja que eu vou te mostrar, ela tinha venda de padaria e confeitaria entre 2,5% do faturamento. Depois que eles fizeram essa mudança na exposição, na frente de loja, foi para 6,5% do faturamento desse setor dentro do supermercado. Coloca aí a ideia que eles fizeram. Eu vou mostrar depois outra loja que teve a mesma ideia e que vende horrores também. Olha essa sacada aqui, já vai valer todo esse podcast. Olha aí. Mostra aí, olha aí. Na entrada da loja, Dimas, em vez dele fazer o famoso corredor polonês... Ele fez a venda por impulso. Olha lá. Não, mas também é venda por desejo, com margem. É um corredor polonês de padaria, pô. Coloca a balança. Não dá vontade de homem essa coxinha. Olha isso. Todo dia à tarde. Todo dia à tarde. Mas aí, pessoal, o corredor polonês é venda por impulso. Ele tá certo. Só que daí ele tá botando o produto com margem de 100%. A coxinha, eu tô com fome. Dá vontade de comprar agora, cara. Eles chamam isso de hora quente. Todo dia, três horas da tarde, começa a montagem. Perfeito, cara. Coloca a balancinha, um funcionário, um mesão e pau. Depois que mudou isso, e o melhor, depois o cliente testa o produto, ele compra lá no setor mesmo. Porque ele já ganhou, de fato, ele ganhou freguês. Ganhou freguês. A venda por impulso fez o cara conhecer, ganhou freguês. Essa mudança subiu 4% a venda da padaria da loja. Ed, você consegue demonstrar? Mostra o seu vídeo depois do teatro. Agora, vou mostrar em outra. Essa outra loja... Essa loja que nós mostramos ali vende mais de 3 milhões. É uma loja de 500 metros. É uma loja excelente, a que nós mostramos. Essa aqui é a outra loja que é fantástica e teve a mesma ideia. Mostra aí, Ed. É a mesma ideia. Olha só. Olha o tanto de cliente aí na fila. Olha só. Volta aqui em mim. Essa aqui também é outra loja, tem 500 metros, vende mais de 2 milhões. 35% de margem essa loja. Agora, vou mostrar a outra ideia genial que eles tiveram, que é montar um chope ali na parte lateral, dentro da loja, com mesinhas e tudo e colocou mesinhas no lado de fora. Coloca aí o chope, o cliente pegando o chope. Eu filmei o cliente pegando o chope. Coloca aí, Ed. Acho que eu não coloquei em ordem para você, mas está aí. Olha aí, o chope dentro do mercado. Tem Brahma e tem Heim. É uma loja de quantos metros? É uma loja de quantos metros? Quintos metros. Boa. E eu vou falar quanto que ele vem aqui. Acho que eu falo isso para quem a gente vai falar. Do lado da padaria do serviço aí, o cara pega, aí a hora quente que fez, as mesinhas estão aqui, leva para fora, tem mesinha do lado de fora. Mostra agora as mesinhas do lado de fora, velho, para você ver a loucura que é a noite. A calçada da loja. Vira um bar a loja à noite, velho. E na hora que eu saí estava lotado, saí estava tarde ainda, eu saí uma hora à noite. Aquelas mulheres que estavam ali, elas passaram três horas lá. Toma e chope, comprava mais e saía, comprava mais e saía. Aí depois paga e... Pega, paga e vai ter tudo. Paga e vai para fora, só sai e pago. Onde que é isso aí? Isso aí é no Rio. Essa loja, ele vende, o dono é meu amigo, ele vende R$70 mil de chope por mês com mais de 100%. Então, dos R$70 mil, ele tem um funcionário para ficar pegando, é R$35 mil de lucro. E o funcionário lá só enchendo para os clientes. Os clientes pegam, come, toma dentro e toma fora. Aquele monte de mesa na calçada, pediu liberação para a prefeitura, colocou duas TVs. A loja vira happy hour, happy hour. Ticket de média de alta, três horas de shopping, cada um deve gastar um sem pau. Happy hour. Detalhe, nessa loja, ele é meio doido igual eu, ele implantou pizzaria também, ele tem produtos naturais. À noite, ele colocou, eu tenho vídeo, ele fecha a loja um pedaço, ele colocou tipo um portão e fica funcionando a pizzaria, o shopping, tudo até meia noite. A loja fecha e fica uma parte da loja aberta para o povo no happy hour. Por isso que o cara vende mais de R$2 milhões com 35% de margem numa loja de 500 metros. Uma loja de 500 metros. Entendeu? Mas olha só, isso é execução de loja. Isso é, entra no que nós estamos falando, a operação, o abastecimento, tudo, entendeu? É construir. Ué, você consegue botar com o ABC? Estou mandando no meu outro número? Eu mandei umas 12 fotos também. Que é legal, né, Tiago? Você falou aí desse aumento de 4% das vendas da padaria, né? Às vezes o pessoal fala, ah, mas 4% do total não é muito mais interessante que isso daí provavelmente deve ter elevado a margem total. É 4% do que dá dinheiro. O que eu te falo? A primeira loja que eu mostrei, ela vende 3 milhões e 400. É uma loja de 550 metros. É número extraordinário. 3 milhões e 400? 4%? Você está falando de 130 mil de venda de padaria, cara. Com mais de 50%? Com mais de 50%. Vai dar um lucro. Só fazendo essa mudança, pegando e montando aquela hora quente na entrada da loja, consequentemente vende tudo. Porque o cliente começa a testar aquele produto e vira cliente fiel do restante. E detalhe, quando eu vou para o fundo da loja depois, a fruta da padaria é gigantesca. Entendeu? É só mudando isso. E outra, 134 mil com 70 paus do lucro bruto. Porque no mínimo é mais de 50%. Ele vende quanto na padaria lá? Estava vendendo acho que é 2 para 6, não foi? Saiu de 2,5 para 6,5. Para 6,5. Se ele subiu 4% de pontos percentuais, 130 mil, salgado, ele tem uma mais de 50%. A padaria dele fatura quanto? Se ele vende 6,5, é só fazer 3,4 vezes 6,5. Deixa eu ver, 3,4. A operação é o detalhe que faz o cliente comprar um pouco mais. Se você não arruma esses detalhes... 220 mil de padaria. O que faz você vender ou não a oferta? É a precificação e o abastecimento. O restante, o que o comercial faz? Arrasta o cliente para a loja. O que o marketing faz? Arrasta o cliente para a loja. Mas se a casa não estiver arrumada, só vende oferta. É a margem caia. Exatamente. A margem caia. Essas duas lojas, que para mim são lojas muito sadias, é exemplo claro, loja extremamente bem abastecida, perecíveis, bem cuidado, agressivo na marcearia, mas quando chega vende muito processados, muito, que nem o cara vende da segunda loja do Rio, criou o lance do Shopping, tem o lance da padaria também na porta, igualzinho o outro, e a padaria dele representa muito. O do segundo é quase 10% de padaria. É muita coisa. Hortifruti, cheio de processados. Eu tenho um vídeo da loja completa, vou postar uma história que eu esqueci de postar. Processados de hortifruti, tem produtos naturais a granel, e aí ele chama pelo produto mais barato, pelo gerador de tráfego, e vende todo o resto magiado. No final, a margem dele bate 35%. Esse cara não tem concorrente. Não, e perto dele tem Guanabara, é como se não existisse. Não tem concorrente. Porque ele está tão diferenciado que ele vira referência. Então, com 35%, se ele falar assim, equipe comercial, ele fatura 3,4 milhões? Não, 2 milhões. Segunda é. Se ele falar assim, pessoal, vamos queimar 1% de margem? Então, ele fala 2 milhões vezes 1%, vai dar 20 mil. Pega esses 20 mil reais, você pode escolher uns 5, 6 produtos e perder 1 real em cada um. Ele tem pizzaria também, eu vou mostrar essa cara da pizzaria aqui. Perder 1 real em cada um. Ele pode vender 20 mil unidades perdendo 1 real em cada um que a margem aguenta. Quer ver se eu não sai? Essa é a precificação eficiente. Olha aí, tu pode subir. Eu estava falando desse aqui, esse aqui é o exemplo, tá? É um faturamento de 2 meses, 3, dá 3 milhões e 30. A curva 900 produtos equivale a 2,4 milhões de faturamento. Nossa meta é bater 1.000. A curva B, 1.800 produtos. Nossa meta é bater 1.600 equivale a 444 mil. A curva C é 1.800 produtos equivale a 121 mil de venda em 2 meses. A curva D é 1.300 produtos que vale a 30 mil reais de venda em 2 meses. Se você divide por 2, estamos falando de 75 mil reais de venda para você vender 2.800 produtos. Olha a quantia de dinheiro parado que tem lá. Fora o saldo de mercadoria sem passar pelo caixa 10 dias, tem 3.259 itens que não passa pelo caixa 10 dias. Está explicado o indicador. É muito dinheiro parado. Aí, pessoal, isso aqui qualquer sistema dá. Pode ser até o nosso lá, o NetRob, autópsia que funcionava, cara. Autópsia. Autópsia. Qualquer sistema dá. Inclusive o InterSolid super indicado aqui por nós. O InterSolid consegue fazer de uma maneira muito mais automatizada e você consegue... Se você olha esse relatório diariamente pelo InterSolid, estamos falando de você economizar pelo menos uns 100 mil reais por mês e o InterSolid ficar barato. Exato. Junta com uma boa contabilidade e fecha uma conta. Uma boa contabilidade para você controlar suas impostas. Você economizar... Ganhar um vinho desse por mês. Imagina só, se você tem um milhão desses 100 milhões aqui no teu bolso, você tem outros clientes hoje? Uma média de 600 e pouco. Então, cada um pelo menos economizou 800 mil reais aqui um pelo outro. 800 pau de economia com a contabilidade. Eu não estou entendendo por você estar fora de isso. tem coisas que o dono do supermercado tem como gasto e é investimento. Contabilidade foi um bom tempo visto como gasto. RP foi um bom tempo visto como gasto, como despesa. E qual é a diferença de despesa e investimento? Despesa e gasto é aquilo que você é obrigado a pagar, mas não te traz retorno. Por exemplo, o imposto é despesa, é gasto. E essa porra não traz retorno nenhum porque você tem que pagar o imposto, aí você paga a segurança particular, convênio médico, escola particular para o seu filho, isso é gasto. Você gasta a gente dar retorno. Já investimento é tudo aquilo que se colocar um para voltar a dez, dois para voltar a quinze, isso é investimento. Então, uma boa contabilidade é investimento, um bom RP é investimento, marketing é investimento, consultoria é investimento, mentoria é investimento. Por quê? Porque a gente traz retorno. Essa é a diferença de gasto e investimento. Vamos botar as fotos rapidinho aqui. Falou tudo. Eu ia falar, já falou tudo. Contabilidade é um gasto quando ela é muito ruim, quando ela não te favorece nada. Exatamente. Quando ela te dá um retorno positivo e evita que você pague algo desnecessário, aí passa a ser um bom investimento. A mentoria, enfim, tudo que volta a mais você paga é investimento. Pode subir, Wellington. Pode pular isso daí? Acho que foi errado. Pula. Pula. Pode pular. Acho que foi errado essas fotos aí. Pronto. A padaria que o Tiago falou. A pessoa vai tropeçando, não é uma elite, vai tropeçando, olha quanto é uma elite. A embalagem, a boa apresentação, traz ali uma boa referência de... Venda para o impulso. Pode pular a foto para ser dinâmico. É isso. Por exemplo, esses aqui devem estar a mais de uns 300%. Pessoal, melancia no copo cortada dá 800% de mais. É possível. Porque, melancia é grande, você paga 12 reais. Você pode fazer 20 copos desses a 6 reais. Próxima foto. Olha, tem a rotisserie também. Olha, uma coisa, por que eu peço essa foto? Olha esse feijão grandinho. Olha essa carne, meu. Na hora da fome, não é o preço, cara. Você pode botar 25 reais. Em ambos, o material que o Dimas trouxe, volta na anterior, Wellington. Volta na anterior, que eu vou te mostrar. Olha o segredo. O segredo está aqui, o arroz, gerador de tráfego, sem margem, o leite, mais o produto margeado. Fala, passa para o próximo. Você vai ver que sempre no fundo tem o leite, o macarrão. E para ganhar dinheiro. É isso. É só pegar o leite. É isso. Exato. Uma tentação lá. Próxima foto. Aí você está repetindo. Olha o arroz lá atrás. Está repetindo. É pego pela barriga. Por exemplo, essas broas de milho. Meu, só que você pode comprar e você deixar servir na sua mesa de café da manhã. Não é o preço. Dá vontade de comer. Próxima foto. Tem uma que está até ansioso. Por exemplo, esses docinhos no copo. Era magia em copo chamar isso daí. Dá vontade de comer. Então, o legal disso aí, Dimas, é o seguinte. Mas não é simplesmente você ter uma mesa com um monte de produto na mesa. É a qualidade do produto. É você ser intencional. É fazer para vender. É fazer para vender. E não é fácil para gerar uma qualidade assim. Não é fácil. Por exemplo, olha essa apresentação. Não era desejo para comer. Então, é fazer bem feito também. Por exemplo, quem é que faz esse pão não é o dono, não é o comprador, não é o DP, é o RH, é o financeiro. É a balconista bem alinhada, bem comunicada, bem treinada. Por que a gente separa esse pão sovado do restante? É o capricho. É o mesmo pão sovado. É o capricho que faz mudar o pão. Esses dias eu estava para visitar, estava perto ali, eu entrei numa loja, até mostrei para o Zé, do Fonte Nova, é uma loja bem bonita aqui em Guarulhos. Aqui em Guarulhos tem mais de uma, não é? Eles só, só tem Guarulhos, parece. Aqui só. Acho que são 11 lojas, parece. É uma loja, aqui é a loja que eu estava com. É uma loja bem bonita, bem iluminada e tal, mas o que me chamou muita atenção, tem muito a ver com isso. A gente estava lá andando, assim, estava eu e a Jéssica, e aí, de repente, eu olhei assim e tinha um, sabe aqueles carrinhos quando você assa o pão e tal, aí você põe naqueles carrinhos e você tira a bandeja e tal. Eles colocaram, eles tinham acabado de tirar uma fornada de panetone, chocotone. O cheiro. Eles tiraram e colocaram no meio da loja. Segundo eles, era para esfriar, está só esfriando aí, mas, obviamente... Olha o cheiro. Quem é que você compra panetone quente? Onde você compra panetone quente? Você não acha, não vai? Aí a mulher já ficava ali, aí a minha loja, minha mulher já foi lá, gosta de panetone, estava lá, não, já põe aqui no saquinho na hora que está aqui para não, se não murcha, se põe no saquinho, não sei o quê, mas olha que diferença. Chama muito a atenção, além do cheiro. Cara, você mudou a venda aí, você criou o desejo, você criou a demanda que não existia. Um dia, eu desci na padaria cinco e meia da tarde e eu estava saindo da loja, estava indo embora. Aí o cheiro do panetone subiu. Eu peguei por lá, desci embaixo para tomar um café rapidinho, voltei, quando eu voltei lá, desculpa, eu vi o carrinho, o cheiro do panetone, pega isso aqui, sobe lá para cima, tudo, sobe tudo. Cheguei lá, chamei a tia da bagunista e o outro menino lá falou assim, amanhã eu vou embora, você vai vender esse panetone tudinho, você vai cortar o panetone aqui, coloca o panetone na bandejinha aqui em cima aqui, todo mundo que chegar para a ponta, você vai perder o panetone, perguntar para ela se ela comeu o panetone quente já. Ninguém nunca comeu, quase comeu, só quem fabrica mesmo. Manda experimentar, venda esse panetone todinho, chegar aqui amanhã, se você vender daqui vai ganhar um beijo e um abraço. Brinquendo, fui embora. 5h30 da tarde, cara, um carrinho, tinha, sei lá, acho que tem uns cento e poucos panetones que fazem uma fanada pequena. Fui embora, quando foi de manhã quando eu cheguei, eu fui lá verificar o que aconteceu. Eu chamei ela, ela falou, você vai fazer para o cliente e sobe aqui e se manda subir. Por Deus do céu, cara, cheguei, quando eu perguntei cadê o panetone, acabou. Não, você não vendeu tudo, vendeu tudo, vendeu tudo, tudo. Não se vendeu por quê? Por causa da ação, do cheiro e a experiência de experimentar um negócio quente, foi o colher do TTVI. Meu, eu falei, cara, você percebe que vende? A questão é o processo, é tudo isso. É isso. Vamos mostrar o texto aqui, Dimas. Vou mostrar. Coloca o outro vídeo que eu te mandei da pizzaria, o Elito. Você vê as coisas bestas que dá resultado. Ele criou, aqui ele fez uma pizzaria igual eu tenho, tá ali o forno, Pietro, igual eu tenho lá no meu supermercado. Porém, essas pizzas de baixo é as pizzas semi-prontas, que vários supermercados fazem. Comum, básica. E aí, aqui em cima, tá os produtos que eles usam pra fazer a pizza assada da noite, que começa às 5 da tarde, a vender assada na hora, igual o vento. Ele fala que o seu funcionário chega aqui 3 horas pra começar a fazer o manuseio, os clientes acham que essa pizza que tá aqui embaixo tá sendo feita ali na hora e começa a vender a de baixo. Porque eles veem o funcionário lá fazendo a pizza que vai sair à noite e acha, putz, mostra o vídeo aí, velho. Os caras fazem na hora aqui, eles acham que eles acabam de fazer e colocar e nem é. Aqui, ó, olha os produtos que eles usam pra fazer a assada. Funciona a partir das 17, ali até um forno pieto, que é o que nós temos lá na nossa loja, ali as caixas de pizza, tudo. E aqui o colaborador fica montando e o cliente vende. Porém, ele também tem as pizzas resfriadas pra quem quer levar na hora. Mas a partir das 17, começa a vender pizza assada na hora. Negócio dentro do negócio. O que ele quis dizer? E nesse ponto, que antes, peraí, ele sempre teve... Todo o mercado tem essas pizzas. Você tem essas pizzas? Tem. Tem. Ele falou que ele vendia o número de pizzas antes, como todo o supermercado vende. Depois que ele criou a pizzaria assada e as pessoas veem os caras produzindo, lá embaixo, a venda, meu, triplicou. Porque o cliente tem a ideia de que o que o cara tá fazendo ali na hora é as pizzas de baixo. Na verdade, ele tá fazendo um preparatório pra isso que vai vender assada, que é outro modelo de pizza. O fato de colocar a pizza assada triplicou a venda da pizza resfriada, porque o cliente acha que o cara tá fazendo aquela pizza na hora. Porque ele viu os caras mexendo, isso aqui é fresco. Pega e vai pôr no carrinho, mas que aí já tava aí um dia, dois dias pra trás, só de ver o cara mexendo. Depois que eu coloquei as pizzas aqui, essas congeladas resfriadas, a venda triplicou. Agora mostra o outro vídeo, que é onde ele fecha a loja à noite. Tem um código muito importante. As 22 horas do supermercado fecha, ele fecha esse portão aqui, e ele fecha aqui em cima, e aí continua funcionando a pizzaria e a parte de chope. Continua funcionando, atendendo o pessoal, tanto ali nas mesas, aqui na parte de chope, quanto aqui fora. Aí ele vai até meia-noite vendendo aqui a parte de chope, a parte de lança-onete. Entendeu? O cara é um gênio. É um gênio. É um gênio. O cara é um gênio. E a parte mais importante que você vê, é o cliente é o mesmo. Ele começa a atender. Quando o Marcos Utreberg comprou o WhatsApp, eu vou botar uma internet que foi bem inteligente. Se o cara tem o dono do Facebook, é dono do WhatsApp, se ele comprar uma empresa de colchão, ele vende o dono. É quase igual o cara. O cara vende pão, açougue, padaria, hot food, mercearia, vende chope, vende pizza, vende hambúrguer. O cara é quase dono do cliente. Ele atende toda necessidade. Se as pessoas gastam 30% da sua renda comendo, ele está mordendo 30% da sua renda porque ele é dono do cliente. O cara atende a cadeia de suplimento do cliente. Muito bom. O cara é bom, o cara é bom. Diferenciado. Isso é legal de ver, muito legal de ver isso. Muito ousado. Nossa, é louco, mano. Muito ousado. Enfim, tudo isso aí nós falamos de abastecimento, de exposição, que é o primeiro ponto da operação de loja. Nós poderíamos entrar no jeito que se põe seu hot food, o jeito que se põe seu açougue, é material sem fim. Mas operação de loja, abastecimento, inclui em ter o mix adequado, evitar a ruptura e ter uma exposição matadora nos perecíveis como nós demos aqui em desenho. Próximo tópico. Qual o próximo ponto aí? Próximo ponto, deixa eu ver aqui. Specificação assertiva. Specificação assertiva? Pode precificação agora. Como que... a gente está falando sobre curva ABC também, né? Pegando esse gancho de precificação. No passado, era muito comum você colocar 30% em tudo, 40% na limpeza. E você só falava de markup no passado. Porque não tinha concorrência, não exigia tanta gestão de fato. E agora, a precificação assertiva é o que vai definir se a sua arrumação está comunicando certo para o cliente. Porque você pode pegar a sua melhor ponta de ronda, colocar o melhor produto, com o melhor abastecimento, mas se tiver caro, é como se fosse pegar um megafone para contar uma piada ruim. Tipo, nossa, essa aqui é a oferta deles? Queima. Eu costumo dar um exemplo que a pessoa... Eu lembro assim, claro, a pessoa vem no mercado e compra carne moída e sabão em pó. Quando ela chegou no mercado, ela viu lá na manhã ponta de ronda uma cerveja Skol a R$2,99 uma latinha. Ela assustou. Quando ela continua passando pelo corredor, ela vê a Coca-Cola a R$2,99. Ela falou, nossa. Ela continua passando, ela vê batata congelada a dois tiros a R$28,99. Quando chega na sode, ela vê a sem osso R$32,00. Quando ela vai comprar carne moída, está R$14,99. Barato. Quando ela volta para o outro corredor, ela vê a água sanitária a um litro, R$3,99. Ela vê a nitrogênese IP, R$28,99. Sabão em pó homo, R$999,00. De graça. Quando ela vai passar pelo caixa, ela vê o bis, R$6,99. Caixa de bombom Nestlé, R$3,99. Quando ela fez a compra dela, ela comprou carne moída de R$14,99, sabão em pó de R$999,00. Estava barato ou estava caro o sabão em pó? É barato. De graça. Carne moída de graça. Qual foi a percepção de preço dela? Que é tudo barato. Mercado caro. Ela comprou as duas coisas baratas, só que o restante ela foi para olhando, chama a cerveja, o refrigerante, o sabão em pó, o bis, a caixa de bombom, o A100. Estava caro. O que ela foi comprar, talvez estava em oferta. Mas qual foi a percepção? Só vale a pena comprar oferta nessa loja. Porque o restante estava caro. E começa o erro de o dono do mercado tentar recuperar o preço de oferta subindo o preço que não vende. Não há a loja que consiga mudar isso. O bolo está tudo caro. A loja funciona. Vamos arrumar. Tem volume. Mas quando você vai expor, fica evidente. Pessoal, não comprou isso aqui, não. É simples, pessoal. Nada que você consiga abaixar 30% para poder fazer oferta está precificado corretamente. nada que você abaixa 30% na oferta se precificou corretamente. Não existe. A sua margem é 30%. Como você abaixou 30% na oferta, pega esse código aí que você vai mudar a sua cabeça. E é importante até para você não ter a percepção de preço caro que você está caro é você conhecer o seu concorrente. Primeiro, nesses produtos principais. Você alinhar a renda de preço. Aí você pode até vender caro, porém se o seu concorrente está vendendo super caro. então é muito importante. O Zé falou da salsicha que ele comprou. Ele não baixou 30% aí? Não, não vou baixar. Não vou baixar. E outra? Se você abaixa a pena de vencer, eu baixo. Mas assim, José, se você abaixa 30% você mata todos os restantes. Você mata a Perdigão, você mata a Aurora, você mata a Sadia. Aí valeu a pena? Porque você vende só ela e você paga o boito no mercado. doente no caso e aperta teu cacho. É assim, eu estava até falando com um menino do Ode, um SEASA que estava lá e estava me ligando. Eu falei, cara, eu já falei sobre isso aí com você já e estou repetindo de novo. Qual é a ideia? Quando você faz uma puta de uma compra com a da salsicha, quando eu pego que eu fiz a puta da compra e eu vou lá e eu queimo o que eu consegui e eu dou todo para o cliente, sem que não for a indústria. Sem que não for a indústria. Sem que não for nada, cara. A indústria ganhou, o cliente ganhou. Só você que não ganhou. Então, assim, o bom negócio é aquele que você faz uma boa compra e você ganha na compra não para derrubar o preço lá embaixo para mais de 30%. Para você ganhar em cima, né? Então, você faz baixa um pouquinho para realmente dar mais de baixar um pouquinho mas você ganha ali, né? Você rentabiliza mais a loja, sai dessa média de 30% da loja que o pessoal sempre falou sobre isso aí, né? Você termina saindo e vendendo barato. Então, assim, mas não precisa dar de graça, né? E quando nós falamos de precificação, tem os processos mais básicos que é ter preço no produto que o produto sem preço ninguém compra. E aí, um dia entra depende da loja, depende de processo, depende de rotina, depende do... Cara, eu fico louco quando eu vejo um cliente no caixa falando que lá na gôndola estava outro preço. Puta merda. É perder para nós mesmos. Sabe por quê? Acabei de ver uma mensagem aqui para você ver a gravidade disso. Se a gente não ensina, não coloca um checklist, não coloca um processo, essas coisas dependem da gente. E o pior, vou ler a mensagem. Boa tarde, tive uma fiscalização do Procon analisando os preços do arroz de 5 quilos e os integrais de 1 quilo. Onde estamos dando os padrões? Segundo o fiscal, os preços mais baixou e deixou. Uma alerta para os demais altos fiscais de compra do arroz separados no caixa, caso houver questionamento, apresentar alta fiscal de compra. Por quê? Eu acho. Não acho não, é verdade. O arroz subiu no sul. Qual o arroz que nós mais vendemos no Vila Nova? Panela? Mercado Velho. Mercado Velho. Onde é plantado o raio do arroz para o Mercado Velho? No Vale do Paraíba. Que raio tem a ver com o suíço de arroz? Nenhum. Nenhum. Claro, tem o preço da saca, tudo. O que estão fazendo? A especulação está tão grande é que o meu dono de mercado começou a antecipar na compra, comprou o bato, começou a repassar. Agora, trouxe o pouco, o Procon, que está atuando todo mundo. Olha a preocupação que nós temos que ter para não ser atuado e você não parar para você treinar a sua loja, treinar o seu repositor, treinar o seu gerente, treinar o seu arquivo para você vender o que tem margem. Porque o arroz já não dá margem. Se você ganhar na compra por estoque antigo, você vai ser atuado. Está entendendo a gravidade? Exemplo, o arroz subiu o preço, não subiu? Não sei se é, meu congresso foi errado. O arroz subiu o preço, o consumo vai cair. Se você fez a eleitora e começou a ganhar na compra, você tinha caixa, comprou antes da alta. Agora, se você tiver com margem alta por isso que não é na compra, você vai ser atuado. Porque você não pode manter sua margem alta por gestão financeira. Não, isso é o cúmulo. Nós fomos visitados pelos Procon ontem, na nossa loja. E eu estava com o Procon engasgado aqui. O Igor foi testemunho. Eu nunca vi o Thiago tão revoltado, porque ele desabafou. Tanto é que tem um criativo meu que eu falo do Procon. porque na pandemia nós tomamos uma multa de R$ 25 mil do Procon. É algo muito semelhante. E reverter? Nem pensar. O que eles falaram é que nós aplicamos preço abusivo na pandemia. E detalhe, eles mandou, o Estado, mandou lá para o Vale do Paraíba uma relação de produtos para você enviar nota fiscal de compra e cupom do PDV. Só que tem produtos que são regionais. Por exemplo, nós não vendemos feijão que caldo, que é forte aqui na capital. Lá, o cliente nem sabe o que existe. Arroz, Tio João, lá não vende. São marcas regionais da capital. Nós estamos no Vale do Paraíba com quase duas horas de viagem. Nós temos outros produtos que dominam a região. E aí, o Procon mandou nós mandarmos uma resposta fiscal. Aí nós respondemos, esses produtos aqui, o que eu tinha, eu mandei. A sucunião. Tinha. Mandando. Agora, esses produtos nós não comercializamos, não vende. Cara, nós defendeu, não sei de tudo, cara, eles mantiveram a multa de 25 mil. Por causa disso, e você? Preço abusivo. Porque eu não mostrei, uma das coisas foi que eu não mostrei as notas que caíram desse produto, mas eu falei, eu não tenho, caramba, eu não vendo. Que nota vocês querem? E porque até o que nós comprou, e detalhe, na nossa praça, nós, tipo assim, chegou a pandemia, todo mundo tirou o pé de vender promoção, certo? Era tipo o cara que eu vende, quem ia fazer promoção? Não é burro? Aí começou lá, todo mundo vende o pé cheio, coisa linda. Mas se uma hora que a pandemia passou, aí o mercado mais inteligente faz o quê? Vem primeiro que todo mundo soltando promoção. Que todo mundo ficou, nós fizemos isso. Então nós fizemos agressivo mesmo, no meio da pandemia, tinha umas ações comercial, vamos começar a postar oferta. E eu lembro que eu tinha no Facebook, chovia de comentários de clientes. Nossa, finalmente um supermercado, pensamos na gente, fazendo promoção na pandemia. Que se sai o primeiro, igual quando você pega um produto na baixa, e você sai na frente. Nossa, o mercado vendeu leite barato. Você sai na frente. Cara, nós fizemos isso, nós foi o mercado mais barato da região na pandemia. E nós levamos uma multa de 25 mil reais. É algo semelhante que o Dimas está falando do arroz. E o animal não quebrou isso? Nada, 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 não defendeu tudo nada, nada, nada. Próximo podcast eu vou trazer o boleto pago. Mas deixa eu só entender uma coisa que eu fiquei curioso. Eles pegaram marcas aleatórias e queriam que vocês vendessem aquela marca. pelo que eu entendi, eu não estava nessa época, eles auditaram para o Tiago ser omisso de informação, como se fosse uma omissão. Eu pedi a alta fiscal do feijão de caldo e vocês não mandaram. E na cabeça o Tiago estava mentindo que não vendia, porque não viu a regionalidade, não foi isso? Não viu a regionalidade. Puniram a gente por uma certa omissão. se tivesse que vender aquele produto. Porque todo mundo venderia, porque a gente não venderia esse produto. E os outros produtos estavam com a prejudicação tudo dentro. Tudo dentro. Aí eu acho que faltou um advogado também, porque assim, pode ser também. Porque o cara tem que falar, tá bom, então você está me acusando que eu tenho esse produto aqui, então você vai vir aqui na minha loja, você vai, porque ele vai vir em carvalho e vai ver que isso não existe aqui. Por quê? Não tem como fazer isso. Não tem como. Os outros produtos estavam ok. Nada de abusivo. Nada. Mas se nesse caso... Agora eu vou fundo. Ainda que fosse abusivo, foda-se, o mercado é meu, eu vendo o que eu quiser. É que aqui, esse país é um Estado que é uma vergonha e quer fiscalizar o que a gente faz. O Estado tem que porra nenhuma fiscalizar o lance do arroz. Esquece isso. Se eu vender caro, o meu cliente vai me rejeitar. Você não precisa vir fazer gestão do meu número de quanto eu tenho que vender o arroz ou quanto eu tenho que vender por outra pandemia. Sabe quanto é isso? Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe num país de idiota, que é esse aqui. Ele colocar o valor do tributo para você pagar, eles impõem, você tem que pagar. É. Agora... Deveu botar a isenção no arroz, né? Não, aí ontem, depois desse episódio, o pessoal do Procon foi aparecer depois da pandemia. Cinco pessoas na equipe. Aí eu descarreguei. Eu sei que eles não têm culpa, eles são pião trabalhando. Eu falei, nós somos tudo otários. Eu e vocês somos otários. E eu pago imposto, o meu imposto pagar o seu salário para você vir me multar e eu paguei um colaborador para cuidar dos meus produtos, seja que se ficou vencido, que é o que eles vão pesquisar. Se o meu colaborador fazer errado, eu paguei para ele fazer certo e aí eu pago uma multa. Eu te paguei para você me dar uma multa. Eu paguei o pião do Estado para ele vir me multar. Eu financei o meu erro. É. Eu falei, eu culo. Eu conheci uma vergonha. Você quer saber uma época em que eu tomei uma multa da fiscalização? Também? Que foi receita? Ele pediu para mim, pediu para mim os relatórios que vindo e tabular, aí ele falou assim, a sua margem está abaixo do que o governo determina. Ou seja, no seu segmento você não pode vender com menos de tantos por cento de margem. Aí eu falei, como assim? Eu tenho um cara do meu lado, que é um gigante, que é o Nagum, vou falar para a canadeira aqui, gigante lá, eu sou pequeno, trabalho com a minha família, trabalho com um monte de, reduzindo um monte de custos, o prédio, eu não pago aluguel lá, ainda bem que eu não pago aluguel, que é a minha loja lá. Aí eu coloquei o negócio para vender com uma margem menor, para poder concorrer com o cara. Ou eu medindo a margem para vender, ou eu não vendo, porque o cara dá de graça, o cara tem um poder absurdo, compra de carreta e mais carreta, aí eu vou ser multado porque eu vendi mais barato, que é a margem minha, eu coloquei mais barato. Não pode que no seu segmento é praxe que o governo, do presumido, presume que você tem que ter uma margem de 27%, sei lá, 27%. Fechou com 21%, não, tem que poder tomar muita. Como assim? Não existe o Estado que ele mandava. Isso é só país do terceiro mundo. Só país do terceiro mundo. Só com o meu raciocínio. Se você ganha na poupa ou no arroz, eu venho te informar que você vai até abrir mão do teu lucro. Depois do seu poupa ou aí vai perceber que você é muito bom. Você é muito bom na conta. Você tem caixa. Aí você fez ele tudo no mercado. Comprou antes, mas esse dinheiro não é seu. Você tem que abrir mão do lucro. Porque senão você vai ser atuado. E a multa é alta. Então você tentar ganhar um pouco de dinheiro na compra você vai ser atuado. Isso existe, velho. Olha a gravidade. A gente sempre fala algo parecido com isso quando o pessoal começa a fazer estudo de kit. Então é uma estratégia tributária também. O McDonald's tem lá a Coca-Cola e o lanche. O que ele faz? Ele aumenta o valor da Coca-Cola que tem substituição tributária. Ou seja, ele não paga imposto mais. E ele diminui o valor do lanche porque o lanche é tributado. Então no final das contas é que ele fazendo esse kit, esse combo que ele chama, sai mais barato. No supermercado também tem como fazer isso. É possível. não é ilegal. Só que às vezes o pessoal fala mas se eu reduzir muito, dá quase de graça um exemplo, o lanche, dá quase de graça o lanche e a Coca-Cola ficar no valor do combo. A gente sempre fala, procura um advogado, especialista nisso, porque pode ter problema com o Procon. Então a gente já sempre fala isso já para o dono do supermercado. E assim, eu falo isso sem concordar, obviamente, porque como você falou, eu tenho a mesma linha de raciocínio. Se o supermercado é seu, se você quiser sair dando a mercadoria para os outros, foda-se. É seu, cara. Você comprou, você pagou. Não tem, sabe? É absurdo. O governo queria administrar seu negócio. Absurdo. Mas se estiver quebrando, vê se o governo vai te dar um incentivo para você não quebrar. Não, ao contrário. Se você não pagar, vai piorar seus bens. Cara, é um nível de fiscalização que as pessoas estão fazendo uma benfintoria. ela está criando uma conta corrente porque do couro você aguarda. É lacração. É de fato. Porque se, por exemplo, nesse caso, eu tenho uma rede que eu atendo que ganhou na compra. Tem arroz para três meses. Pô, fez errado? Ele fez o leitura do mercado, ele tinha a caixa para ganhar na compra. Eu vou falar assim, irmão, toma cuidado porque se você tiver que ouvir um ruído de ligação, vai ter que abaixar os preços. Pagar o boleto dele, ninguém vai pagar, né? Antecipado. Porque ele vai pagar antecipado o negócio. Vai vendo. Aí o que vai acontecer agora? Ele fala, beleza, do arroz eu não coloco, eu vou tirar em outro lugar. Porque ele precisa ganhar dinheiro para poder manter a conta operária. Ou você vê como é grave. Esse tipo de fiscalização, de atuação, se arroz é ador de tráfego, ele vai tentar vender arroz caro. Não tem noção, não. Não tem nossa noção. Esse é tipo de mensagem que faz o nosso ramo ficar revoltado mesmo. É igual quando o Celso Ossumano ficava no mercado pedindo nota fiscal. Foi no meu. Me pedindo do feijão lá. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é o problema? O meu amigo quase ameaçou ele. Quase bateu nele. Pegou na mão dele? Esqueci esse vídeo. Pegou na mão dele lá e puxou ele assim. Sim, sim. Ele é amigo meu e o Léo é quente do Léo. E é meu amigo. Uma hora ele vai apanhar. Ele quase apanhou na Santa Ficina do Negão lá. Então, disso tudo aí, sabe, cara? O mais complicado de tudo é o que acontece. É o próprio Celso Ossumano e mais um monte aí. É muito simples um cara que não tem noção o que é ter um emprego e ter um mercado e ele se estudar as teses que ele se determina e chega a dar opinião no seu negócio. Ele vai pôr o negócio para ele e vai usar a regra que eles querem que eles querem impor que você... A gente perdeu se ele vai dar certo. Então, é muito simples, cara. Um cara vai lá... Vai na faculdade. Vamos falar de faculdade. Você vai na faculdade e o cara se informou só foi teoria. Manda ele para a prática para ele ver se é aquilo ali. Você já viu alguma empresa na faculdade o professor falar que deu prejuízo? Que quebrou? Não, só dá lucro. Os teses são teses de superávit. Exatamente. Não ensina um problema lá. Quando você sai de lá, cara, você vai encarar o mundo da realidade. É uma outra realidade. Aquele professor lá de sucesso, ele... Primeiro que ele é mestrado, um monte de coisa. Ele nunca trabalha em empresa nenhuma. Alguns deles. Não é todos, pelo amor de Deus. Aí o cara tem a resposta para tudo. Ele sabe tudo. Pega... Vai lá. Vai para uma empresa lá. Chama um contador lá para fazer todos os processos. Vai fazer todos os processos. Vai ver. É esse cara do Procon, esses caras aqui da Vila Santara que chegam em cima da gente lá brigando por tudo, cara. Vá pôr um negócio para ele lá que ele vai se sentir na pele do que é do teu negócio. Exatamente. E isso aí, só um cumprimento, Thiago. Isso são coisas que vocês que estão na operação conseguem ver. Mas vai muito antes ou além disso, no próprio imposto. Quem conhece um pouquinho de substituição tributária, ou seja, que é a antecipação pela indústria, já é uma precificação do seu produto para fins tributários feita pelo governo. Como que é? Só para o pessoal que não entende só para entender. Vamos pegar o vinho aqui. Por exemplo, o vinho, ele custa na indústria sei lá, cinco reais. Por exemplo, em cima de cinco reais, o que seria o normal, uma tributação normal? A indústria vai vender para o atacado, por exemplo, para a distribuidora e vai pagar o ICMS. O atacado, ele vai tomar esse crédito desse ICMS, vai colocar a margem dele, vai vender para o varejo. O varejo vai tomar o crédito do ICMS, vai colocar a margem dele e vai vender para a pessoa física, para o consumidor final. Quando é ST, o que o governo faz? Ele fala indústria, faz o seguinte, você vai recolher todo esse imposto daqui até lá o consumidor final para mim já antecipado e todo o resto da cadeia não tem mais imposto, fica zerado. Parece legal, né? Só que para ele, para fazer esse cálculo da ST, da substituição tributária, existe uma coisinha aqui que a gente chama de MVA, que é a margem de valor agregado, que nada mais é do que a margem que ele está estipulando que você, varejista, vai colocar para o consumidor. Aí você acha que ele vai considerar que 30%, 25%, que é o normal aí? Não. A maioria dos produtos é acima de 70%. Então o governo já precifica seu produto para fins tributários. Imagina qual é o MVA do cigarro para que ninguém ganha dinheiro. Absurdo. Não, olha só, olha só, aí o Léo falou isso, o cara ele vai lá e coloca, imagina que é 70% que você tem que final lá e recolhe o imposto que você falou final, paga lá. Aí vem o cara lá falando que você não pode vender por esse preço, que está muito caro. Imagina, exatamente. O que é isso? O que é isso? Ou se você coloca muito abaixo, mas eu acho que é mais caro que você está bebando a minha regra. Se você fazer isso, você vai acabar com o MVA. E o cigarro? O cigarro acho que é o pior doador de todas. A margem tabela do cigarro que afirmou a sua coisa é 9%. Não, é 12%. O imposto equivale a uns 25% desses 12%. Então a margem do cigarro dá 8%. Então você compra o cigarro, compra com prazo curto, tem muito furto. Às vezes o cara que vai te entregar te rouba. Aí quando você vai vender você paga 25% de imposto sobre o teu lucro. Se você vende com uma margem de 12% que já é precificado tabelado, então é 12% menos 25%. A sua margem de 29%. Se você em um maço de 10 cigarros, você vende 10, um pacote com 10 para você poder talvez ganhar um. Mas se você te rouba um pacote, você precisa vender 100 cigarros para recuperar o seu roubo de um pacote. De um maço. Pode ser pago o imposto na entrada do cigarro. Então se você for roubado, você paga o imposto duas vezes. Mas qual a sua opinião? Não vender? Ou manter o prejuízo? O cigarro é um câncer não só para quem fuma, para quem vende. Não só literalmente. Porque quando o seu cliente está acostumado que você vende cigarro, ele vai lá comprar cigarro e qualquer outra coisa. Aí você fala, tá bom, se eu tirar o cigarro aqui, esse cliente fica com raiva de você, porque você vende cigarro, você não vende mais, ele vai começar a comprar o cigarro em outro lugar e comprar outra coisa no lugar. Então a resposta é, quem trabalha com cigarro, você ferrou. Tem que casar com o cigarro. Quem não tem, não coloca. Então o detalhe é o seguinte, para você que fuma, para de fumar, porque você está ferrando a vida do varejista e a sua também. Você tem uma ideia? Eu lavo a operação do meu... Eu acho que o cliente deve pensar, nossa, quando eu deixo de dinheiro aqui para esse dono de mercado, não está escrito. Não, eu deixo de contar isso aí. Eu deixo de contar outra coisa do cigarro. Quando eu tive a padaria, quando eu comecei lá, era a minha cidade e eu vendi muito cigarro. Eu vendi cigarro. Para melhor o movimento, vendei cigarro. Só que com o cérebro pequenininho a gente terminou abrindo um fiado lá. Você piorou ainda. Não, não, olha só. Aí pô, o cigarro já anda mais, afinal não pode vender fiado esse cigarro. Não pode vender fiado. Aí o abençoado lá, para não falar que ele é um infeliz, chegava no caixa, comprava as coisas lá, dava 20 contas, aí pedia um cigarro. Tirava 50 pós do bolso, pagava o cigarro e falava, vou responder o banho na conta, pôs de um fiado. Olha! Era direto, não é possível, o cara fazia isso, o cara. Escutando tudo isso, sabe o que eu lembrei? O cigarro tem dinheiro, no mercado do dinheiro não tem. Sabe o que eu lembrei, Dimas? Daquela sua frase. Nossa! Ela fica clara, claramente. Enxuva de... E senta. Não, não, não. É sério, o cigarro, cara. E o pior é o seguinte, ele é tão ruim, que até a participação de venda, ele bagunça as suas metas. Você vende dois, depois você cigarro. É simples, tem, não tem, não coloca. E quem tem, você tem... O cigarro, acho que você pode... Tem pior. Eu já vi acontecer. Dois casos, você pode resolver. O cliente vai atrás do seu caixa, atrás do caixa, e pede cigarro sem pegar a feira. Ah, esse cliente é o pior de todos, porque ele vai comprar só o cigarro, a sua margem não sobe. Se o cara, pelo menos, rodar a loja e comprar alguma coisa, dá para você tentar recuperar. Segundo, você não treina a pregadora de caixa, e não treina ninguém na frente de caixa, a pessoa compra o cigarro, o cartão, a refeição, a alimentação. É proibido. É de doer na alma. É proibido. É, é proibido. Só que... O operador de caixa acha que você atenta? Aí você processa. Se a operadora não atenta, aí você pode ser atuado pelo aquele órgão dos sindicatos, dos restaurantes, porque não devia passar com a gente o cartão de refeição. Você paga uma taxa de 6% mais os custos da quase 7%, aí os seus carros são mais caros ainda. Ou seja, se você tomar um processo desse, você tem que vender esse cigarro por mais uns 5 anos para talvez pagar... Não, mas se não é o pior, eles não processam. Eles tiram. Eu já vi, a Ticket é campeão de tirar o credenciamento de você. Sustende porque você cometeu uma falha. Aí você fala, peraí, eu não consigo mais recuperar. Então, se você vende 100 mil reais no cartão Ticket, você perdeu 100 mil de receita. Vários meses para o futuro. O cigarro, ele é um câncer para o dom de mercado também. Então, e outra, se você está com ruptura nesse cigarro, tem que chegar com raiva, porque o cara do calto foi uma calto. O cara do Hollywood, o cara do caro, ruptura de cigarro. Vai ser ficar muito grave. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Você que vende cigarro, já que você já vende cigarro, já tem essa merda aí dentro da sua loja, aperfeiçoa a categoria. Coloca vape, coloca naguilê, coloca charuto. Quando liberar canabas, já faz a tabacaria lá, já é? Cria um setorzão premium de tabaco em geral e vende o gerador de margem. É a melhor coisa que você pode fazer. E aí você vai rentabilizar, de fato, o negócio. Vende tudo agora. Vende. O Bapen não está legalizado, mas vende no... Esquece. Vamos no próximo. Dicas de precificação para o gerente de loja. Cria um checklist de roteiro, de organização do produto que chegou ontem para você precificar tudo bonitinho. Cara, você tem que ficar puto. Treina a sua fiscal de caixa, você tem que ficar puto com a sua operação quando o cliente chega na loja e fala, vou ir lá na gôndola do preço, você tem que dar o desconto lá no caixa. Produtos sem preço, não vende. Cartaseamento externo, cartaseamento interno, percepção de preço baixo na loja toda. Então, esse é o ponto principal que a operação de vó, você tem que tomar conta da precificação no seu supermercado. Vou dar uma sacada para você aqui. É muito comum os sistemas, até o Intensórdio faz isso também, não tem isso daí, dar desconto nos erros. Então, por exemplo, esse copo na faxineira estava R$3,50 e quando passou pelo caixa estava R$4,50, não mudava de teta. Aí você deixa para o fiscal de caixa, vai lá e dá desconto. Quando você vai dar um desconto, ah, R$20 mil de desconto por caixa, fatura R$2 milhões, dá 0,01. mas tem que ter ideia, proíba da desconto. Lá no Catuxa, a gente fazia o fiscal de caixa fazer um contravalho manual, pegava a evidência do preço errado e grampeava junto. Às vezes, havia o fechamento, um patota de papel assim, enorme assim, para quando ia fazer a tesouraria, falava assim, qual foi o tamanho do prejuízo que nós tomamos por erro de precificação. Aí tinha a placa errada, cartaz errado, etiqueta errada, passava para o concreto, e eu falei assim, olha o problema de preço aqui. Até identificar. Quando foi ver, o erro de precificação causava um desconforto tão grande em todo mundo, o pessoal começou a tomar cuidado, porque subia para a tesouraria, ia para o gerente. Uma placa errada começava a rodar o mercado todo. Aí, quando tirava o desconto, começou a parar de errar, porque ele sabia, se pegar, vai aparecer. Eu já vi os caras dobrar cartaz A1. Aí é muito grande, dobra e bota no caixa. Arrancava o cartaz da rua, dobrava, brampeava no contravalho, subia com o fechamento do cartaz. Papelão mesmo, cara. Mas por quê? O mercado todo sabia que estava errado a precificação. Uma semaninha começou a parar de ver o erro, porque a exposição gera um desconforto muito grande. Falou. Não tem desconto, não tem nada. Interessante isso. Porque daí você começa a ficar radical. Assim, o que eu vou falar agora, talvez eu vou ser julgado, mas a melhor maneira de você parar de... Fazer cancelado. Cancelado, provavelmente. pelos recursos humanos. Mas eu falo para dono de mercado, então é você que vai me ouvir. Quer mudar alguma coisa? Explore. A exposição já é um desconforto muito grande. Eu desisto de vários aplicativos de checklist, várias coisas. Eu falo, esquece tudo. Grupo checklist, fotos da loja até as 10 da manhã, porque a foto nem vem em mente. Pô, a foto da sua, é o seu açúcar às 10 da manhã. A foto da padaria, é a sua padaria às 10 da manhã. A foto da câmera fria, é a sua câmera fria. E o gerente não vai fiscalizar lá, ele vai corrigir as fotos erradas. E você vai botar um supervisor para poder olhar as fotos também. Então, o checklist por fotos, ela vai mostrar a realidade nua e pruda da tua loja. Ô, Dimas, nesse caso, você já pegou o operador dentro de um buraco usando fotos de outro dia? O gerente precisa dar correção, né? O gerente precisa dar correção, são gerentes, porque ele corrige as fotos. Eu peço diariamente essas fotos da loja, fecha a loja, tem que mandar foto para mim, fecha a loja, né? E foto do pão de manhã cedo, peço todo dia, Aí alguns mandam, pô, a foto de hoje, cadê? Eu estava nos Estados Unidos. Você já pegou o cara de introdução na foto do outro dia? Não, cara, mas tem. Você tem que fazer o quê? É, você tem que ir lá e estar averiguando, se aparecer. Eu estava nos Estados Unidos na minha mão da foto, eu puxo o zoom assim, né? E uma foto do corredor, eu puxo o zoom. Aí eu vejo, ó, está sem preço, eu peço de curto, sem preço, sem preço. Porque a correção é dinâmica. Aí o cara, cara, o cara está lá do outro lado, cara, estou vendo, você não colocou o preço, põe lá. E aí, a gente tem ideia, essa exposição... E eu deixo no grupo, aí toda roja vê que eu corrigi a loja. Essa exposição, ela gera um desconforto, porque esse desconforto começa a fazer o cara de fato passar vergonha. E só existe mudança quando a mudança faz sentido. Ninguém muda. O que que um usuário do logo vai começar a procurar o outro? Quando ele percebe que aquilo ali faz mais mal que bem. Sim. Aí tem mudança. E eu vejo sempre, assim, não só em mercado, de qualquer... Empresarial como um todo, né? O pessoal, eles contratam pessoas e aí, muitas vezes, não funcionam e aí eles ficam rotacionando. porque acham que vai achar uma pessoa que vai ser tão perfeita ao ponto de não cometer esses erros. Quando eles deveriam estar pensando mais no processo, aceitando que as pessoas vão errar ou vão desleixar em certo ponto se não tiver o processo, entendeu? E aí acabam ficando frustrados até com a operação por falta de processo. E aí fica trocando, trocando, custo dessa troca e nunca fica bom. Pode tirar só para dizer uma coisa sobre esse assunto. Hoje, vindo para cá, um metodafodinho, você pode dar o feedback para o meu gerente? Aí eu falei, pode, manda um áudio falando quais são os pontos que eu vou esclarecer. Não, mas eu vou dar os áudios dos pontos positivos dele e o ponto negativo. Eu falei, mas peraí, ele falou o que com ele? Não, o cara não cuida da escala, o cara não cuida da perda, o cara não cuida da ruptura, o cara não cuida da loja, ele está fazendo horário das 8 às 5, os horas de almoço, o cara afoga aos domingos e tal. Qual a parte positiva desse feedback que eu não entendi ainda? Claramente. Não, mas o bom feedback começa a parte positiva e a parte negativa. Falei, esse cara está tão ruim que ele não vai entender que ele está ruim. Falei, o feedback é uma informação que eu dou para o cara, ele avalia aquela informação, se ele usar e mudar, show, se ele não mudar, é uma resposta. Não, mas eu aprendi que o feedback tem seu feedback para a parte boa. Eu falei, qual a parte boa desse cara? Não bate meta, tem tudo isso aqui, tem que esclarecer que está ruim. O parte boa é obrigado, é a obrigação dele, aí eu falei, o feedback positivo você já bateu no meta, se não bate meta, está ruim. Ah não, mas o feedback positivo é que ele tem a possibilidade ainda de melhorar. Aí ele falou assim, pô, mas a minha empresa de RH que trabalha aqui vai contra isso. Falei, olha o jeito que você tem. Olha a cultura que você está trazendo, aonde o erro impune. Então, essa parte de operação de loja, ela começa na comunicação. A comunicação do que deve ser feito, o que não pode ser feito, o que precisa ser feito, como precisa ser feito e trazendo um padrão de referência. Operação de loja, abastecimento é comunicação, é você mandar informação, é você ter escuta também para poder entender, porque caso contrário nada vai dar certo. E nem agora, só para comer o raciocínio, vou ter que montar um chamado pessoal, essa loja. Por favor, mandar alta fiscal disponível, compradores. Olha como está a margem do arroz. Precisa o preço na concorrência e ver se realmente precisa baixar. é uma demanda nova, se não houver comunicação, são quatro lojas, talvez ele vai se ferrar numa loja ainda, sem nem ver o grupo. Talvez o Pocom vai na outra, aí não vai ter nada para ficar disponível, aí o preço vai estar maior, aí com a informação vai ser fiscalizado, porque não tem comunicação. Pode falar, cara. É, vai entrar justamente nesse ponto que o Júlio está falando. O próximo ponto agora desse podcast é liderança e gestão de pessoas. Eu falei que nós íamos falar dos cinco pilares da operação de loja e agora vem para mim que é um dos mais importantes e um dos mais difíceis pelo supermercado, que é justamente que é ter liderança nas lojas e gestão de pessoas, porque nós sabemos a dificuldade de mão de obra e sabemos que supermercado é um dos últimos negócios a serem procurados como opção de trabalho pelas mãos de obra. Supermercado, shopping, posto de gasolina, loja de farmácia, por quê? Porque trabalha aos finais de semana, porque não é bem remunerado, porque a nossa margem não é alta. Então, você tem que aprender a vender um sonho, a ter uma cultura forte, a ter o cara ali no engajamento e ter uma visão de futuro para o cara uma escadinha para ele subir. E, ao mesmo tempo, o negócio é o seguinte, o dono do supermercado é carente de pessoas boas, honestas e competentes. O pessoal que está no piso tem que entender que se ele ser minimamente bom, honesto e competente, ele vai ter uma jornada muito grande para o dono do supermercado, porque 90% das outras pessoas não fazem nada. quando se você for minimamente bom, você consegue ganhar bem, você vai ser bem remunerado no ramo do supermercado. Fala a verdade, se nós não queríamos prestar uns bons na situação, eu gostaria de dizer. Isso é louco. Se você tivesse um cara que tivesse a certeza que ele é 100% honesto, dedicado, dor de dono, incompetente, você não pagaria muito bem por esse cara hoje? Rapaz, eu saberia que eu vou defogar, descansar algumas vezes. Exatamente. O cara vai me dar lucro, cara. Então, assim, tinha um cara que com certeza paga, mas os caras hoje estão assim, quer trabalhar pouco, quer ganhar muito, quer ser reconhecido, quer ser... Faz muita coisa errada, mas quer ser valorizado pelas coisas sérias que faz, você tem que dar valor para ele, parece que a qualidade dele, que é um convície que ele tem que ter com a empresa, virou algo que você tem que estar falando para o cara, meu, parabéns, você é bom, é isso, que é obrigação do cara. Então, está difícil, cara. E olha só, eu já fui colaborador também, como quase todo mundo aqui já fui colaborador. Existem duas formas de uma pessoa trabalhando para outra pessoa ganhar bem, só tem duas, 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 aprendo isso aqui. Um, é quando você tem um conhecimento específico sobre algo, que você é muito bom, você é perito naquilo. Então, exemplo... E entrega, né? Por que um confeiteiro dentro do supermercado ganha bem? Conhecimento específico, não é fácil encontrar. Então, o confeiteiro entende a ser caro, se bobear, tem lojas que o confeiteiro ganha mais que gerente, porque é específico. Já vi. Você pega a cara do açougue e às vezes ganha mais que gerente, por quê? Porque ele tem um conhecimento específico difícil de se encontrar. Em tudo na vida, o conhecimento específico vai ser sempre muito bem pago. Programador na TI. O cara ganha sozinho, ele é responsável por ele mesmo, tem programador, o programador ganha 30, 40, 50, 60 mil reais. Aqui no Brasil, trabalhando já para fora. Por quê? Conhecimento específico. E o segundo fator que faz um colaborador ganhar bem é liderança e gestão de pessoas. É ele saber liderar. Então, se você não tem um conhecimento específico, você vai ter que saber liderar dentro de um supermercado para você se destacar em tantas pessoas e você ganhar um salário melhor que a grande massa, que o piso da população até nacional. Menos de 10% da população não chega a 5 mil reais de salário no Brasil. Então, você atingir esse número, você está entre os 10%, você vai ter que ter habilidade ou conhecimento específico ou habilidade de liderança. E eu já vi, que já vi na gestão muitos gerentes, você também já deve ter visto, passar do gerente até umas horas debaixo do seu guarda-chuva e você percebe muito bem que tem gerentes que têm habilidades melhores de lidar com a equipe do que outros tipos de gerente. Já percebeu que tem gerente que aqueles que até os ruins andam com esse cara? Já teve esse tipo de gerente? O que esse cara faz que ele consegue ter a equipe na mão? Já vi esse? Eu já vi. Vários, vários, vários. Já vi tanto do lado bom quanto do lado ruim. E o cara chegar e o cara acabar com a equipe mesmo a ponto do funcionário justificar roubo porque ele era maltratado pelo gerente da loja. Quer dizer, vou roubar aqui mesmo porque esse cara aqui sei lá, me maltrata, fala mal comigo, a ponto de isso virar justificativo. Tanto é que não existe justificativa para ovo. Mas disso virar justificativa e você não tem noção do cara que estava tomando conta da sua equipe. Então quando nós falamos de liderança e gestão de pessoas é o que o Lemão não fala mesmo. Qual é o nome do cara? Marcos Lemones. Marcos Lemones. Produto, pessoas e processo. E se você, e às vezes você como dono, você vai ter que entender que você não é de pessoas. Eu na gestão sou um cara que eu não sou de pessoas. Não sou nem ruim e não sou nem bom. Então quando você fala de tratar com pessoas, eu prefiro abrir mão disso aí porque não é a minha melhor habilidade. Não é a minha competência, não é o meu negócio de estar lá, motivar a equipe. Também não sou ruim, mas também não sou bom. Então às vezes você tem que entender se você tem sócios, se você tem gerente, se você tem diretor, que você tem que ter a pessoa que é melhor do que você para lidar com pessoas. Eu acho que eu não me considero bom lidar com pessoas porque eu não gosto de mimimi, não gosto de frescura. E para mim tudo, eu que fui um colaborador nível hard, eu acho que todo colaborador tem que suportar agora ou era. Então por isso que eu acabei não sendo um cara bom. Então qualquer coisa que você vai falar para mim é frescura, não sabe o que é sofrimento na vida. Entendeu? Não já pensa com a nossa ótica de vida. Imagina o Zé que vem da pobreza, você vem um colaborador e chega a meia hora atrasado e fala, nossa cabeça, já é vagabundo. Já pensa em ser vagabundo. Não é verdade? Pegando o gancho do salário aí que o pessoal aí, saiu duas semanas atrás, eu vi a reportagem na CVN que 1%, 1% da população da feira, 1% ganha acima de 20 mil reais. 1% ganha acima de 20 mil reais. Eu falei sobre isso aqui até na palestra que eu fiz aqui anteriormente aqui, a última eu fiz aqui em Guarulhos, que eu conheci, que foi mesmo semana que saiu esses números. Eu falei, cara, olha isso, olha quantas pessoas, a quantidade é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. Mas é uma pessoa bem específica. E isso aí é uma pessoa bem específica. Não, e detalhe, e é muito pouco, eu vou te falar uma coisa, não porque não há oportunidades, mas porque as pessoas não se preparam para ganhar esse dinheiro. Porque, primeiro, no nosso ramo de supermercado, as pessoas querem, mas não se preparam. No nosso ramo de supermercado, tem vários supermercados com um monte de oportunidade. O próprio Marcelo Martins, ele fala que ele estava disposto a pagar 25 reais para um gerente comercial de compras, mas não tem. Não tem. É a falta, porque nós estamos num país terceiro mundo, não há pessoas preparadas para assumir esses postos. A ponto de que, hoje eu conheço vários programadores que eles recebem dólar. As empresas de fora também já não têm, então eles buscam mão de obra fora, porque falta mão de obra preparada que tem essas duas coisas, ou tem conhecimento específico, ou sabe liderar pessoas. Entendeu? É isso. E na loja, cara, não é qualquer um que sabe liderar pessoas. Não é qualquer um. Não é qualquer um que sabe tirar a loja. E é um bom funcionário, mas liderar é complicado. Não é. É igual quando você pega o ótimo repositor e promovendo para carregado e cagou em tudo. Perdeu. Perdeu o repositor. Perdeu o repositor. Perdeu o repositor. Essa parte de liderança, primeiro, ela ficou muito vulnerável. As pessoas nem sabem o que ser gestão, o que ser líder e tal. Ah, não, mas fulano tem que ser um bom líder. Primeiro que o funcionário espera que o líder seja uma mãe, não uma ordem de batimentos. Segundo, que ser um bom líder nada mais é que você formar outra pessoa para ficar no seu lugar. Ponto. Quem tem um bom líder? Alguém que consegue orquestrar o time, que consiga jogar no jogo uma liderança ombro a ombro. Como que funciona? Tinha um time de futebol. O líder do time está jogando junto. Ele vai ter a proximidade, a ter a correção. Vamos lá. Esse é o líder. É ombro a ombro. E terceiro, às vezes o líder sabe menos o teu cara da operação. O líder porque é um cara antigo. Virou um líder por proximidade. Porque o cara gosta dele. Porque é parente. Vindo porque é parente. Virou um líder porque tinha que pagar um pouco a mais e botou o carro de liderança. Então, nós mesmos não capacitamos as pessoas que são fundamentais para a operação crescer. Estava numa reunião semana passada, a rede tinha cinco lojas com o supervisor. Eu falei, fulano a partir de amanhã vai para o administrativo. Quem está disposto a entrar no lugar dela? Aí dois levantam a mão. Você tem um sub-dirente tão capaz de poder ficar no seu lugar? Não tem. A vaga não pode ser sua. Porque eu vou descobrir um centro para cobrir outro? Eu vou deixar uma loja moderada para poder virar supervisor? Aí eu perdi. Então, você quer crescer, quer aprender, ensina outra pessoa. Então, coloca na cultura do seu supermercado. O líder deve formar novas pessoas para ele poder crescer. Caso contrário, nem você cresce por falta de gente e nem um cara cresce porque não consegue liberar o espaço dele. Mas está muito difícil arrumar a lei de bom, cara. Muito difícil. Para mim, isso aqui foi construído de forma empírica. Nós temos estudo, nós temos MBA, pós-graduação. A experiência empírica para mim de liderança tem alguns fatores que está incluso quando eu era colaborador e cresci também como colaborador. Mas era, primeiro, o ambiente molda. O seu ambiente vai moldar quem você é. E o ambiente molda a favor. Se você for um bom líder, você vai influenciar os que estão debaixo. Esse é o primeiro ponto. E então, mas o que influencia quem está debaixo? É a sua conduta. Exemplo, cara, jamais você vai ser um bom líder com mau exemplo mostrando o contrário do que você vive e do que você prega. Então, tudo começa por quem está na cabeça. Um bom líder tem que ser exemplo master, não é exemplo do básico, é exemplo de fazer além do básico. Porque quando você faz isso, o seu ambiente, você é o cabeça, você vai começar a moldar quem está ao seu redor. Porque o repositor encarregado vai olhar para o gerente e falar, cara, meu, o cara chega cedo, é o último a sair e o cara é exemplo. Quando pegam para falar, por exemplo, do Rogério Senna de São Paulo, o que todo mundo fala do cara? Que o cara chegava a fazer o treino de goleiro, acabava o treino de goleiro, o cara ficava uma hora batendo falta após o treino. Ele chegava primeiro e era o último a sair. Ponto. Você acha que alguém ia fazer corpo e molo na frente do cara? O cara era jogador igual todo mundo. Não iria. O caminho está no exemplo. Aí, consequentemente, você vai começar a fazer os seus liderados, o liderado vai estar pronto quando você tiver a oportunidade. Por quê? Pelo exemplo. Pelo exemplo. O outro ponto. Tudo que o seu patrão, seu diretor, seu superior fizer, você vai ter que entregar mais. Princípio do Napoleão Rio no livro A Lei do Triunfo. Família Extra. O hábito de fazer mais do que você é pago para fazer. Não tem como você fazer só o básico, você vai estar junto com todo mundo ali do básico. Você vai ter que sempre... É o que eu chamo de gerador de paz. Eu já falei. O seu patrão tem que viajar e saber que na sua loja não vai ter ligação de problema chegando para ele porque você já resolveu tudo. Não é o seu sonho, Zé? Você está nos Estados Unidos. Vem para mim. Vem esse cara para mim. Esse cara... Onde está esse cara? Vem para mim. O seu sonho? Cara, vou te falar uma coisa. Eu, como dono de supermercado, a pior merda é se você vai viajar, você tira a ferra e você vê o gerente ligando. Você já olha assim. Que merda que aconteceu. Lembra o Jefferson Martins? Estava viajando. Ele falou, Dimas, resumo, Minha loja pegou fogo. A loja está pegando fogo. E eu falei, como é que você recebeu essa mensagem? Cara, estava só um caos. O bombeiro perdi a loja. Ele estava com a loja em cima do forno, botaram o cesto de pão, aquele cesto de palha, e derreteu o cesto de pão em cima do forno. Pegou fogo só no forno. Aí chegou o bombeiro. Mas imagina essa informação para o dono de mercado que estava viajando. A loja está pegando fogo. O cara infarta, porque você está tão distante na informação cheguei errada. Ele falou, por que não falou que era só o forno que queimou e derreteu o cesto? Aconteceu comigo. Chamaram o bombeiro. Aí o bombeiro meteu água no forno e perdeu o forno. Pô, vocês não pegaram o extintor e apagaram e desligaram a energia? Era só fechar o gás e desligar. É um maior caos. Aí eu falei, como você recebeu essa mensagem? Falei, já chorando. Por que pensa só? A loja está pegando fogo. O que você pensa? Então já era, só o carro. Eu estava em Goiânia. Eu estava em Goiânia. Minha viagem era o quê? A cada quatro meses, três meses, quatro, seis meses eu faço uma viagem. Eu vou passar um final de semana com a minha família. Aí eu estava em Goiânia lá, sabadão, cheguei lá na quinta-feira de noite. Sexta-feira de noite o telefone toca. Aí eu não saio o telefone também. Estou lá toda hora ligou, viu o que é. a loja pegou fogo. Tocaram fogo na loja. Meu Deus. Aí, literalmente, os caras pegaram. A ala sai do corpo. Não, não. Sério, eu fiquei com vontade de vir embora. Eu até esse meu voo, cara, depois. Vim embora, cara. Ali foi um criminoso mesmo. O cara pegou pelo meu depósito, eu coloquei um título vazado para entrar a ventilação e atrás era um tento baldio. Os caras jogaram pelo título vazado. Você percebe, a câmara pegava assim a gasolina caindo e depois o fósforo. o chá e depois queimou o meu depósito todo, 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 até aquelas barras de ferro dos porta-palhos do depósito que foi tão forte que entortou tudo, sabe? Queimou o depósito todo, começou a queimar a parte da loja, o bombeiro chegou lá e terminou apagando, mas depois o depósito queimou tudo. Os caras me ligaram a loja, eu fiquei desesperado, mesmo sabendo que não resolvi nada, do que para o seguro. Mas é, fica em paz. Como é que eu fico em paz, cara? Fico em paz. Vou te pagar, eu quero saber se você me pagar. Isso é coisa que não está na mão do gerente, não está. Mas acontece. Mas a pior merda é você ter aquele gerente que ele não resolve as coisas. O legal é quando você fica sabendo da merda, ou o gerente liga, aconteceu isso, fiz isso, fiz isso, já resolvi, tá bom? Valeu. Então, exatamente. Show. Outro caso que aconteceu comigo, outra tragédia, o teto da minha loja deu um vendaval que arrancou, literalmente, a metade do teto da loja tinha, arrancou. Aí os caras me ligaram e estavam na loja, sabadão, três horas da tarde, cara. Por Deus, milagre, que não machucou nem, machucou um vento só e foi pouquinho, cara. E os ferros que eram ferragens, caíram na frente da loja todinha, tinha uns carros lá, caiu assim, um aqui, o carro no meio, outro aqui, o outro carro no meio, assim, cara. Resumindo, me ligaram, eu peguei isso aí, todo mundo olhando, chovendo muito, olhando para o tempo lá, a loja descoberta, e a chuva lá, detonando tudo lá, eu vim rasgando para lá, cara, cheguei lá, não conseguia nem, não sabia se estava rápido no chão, cara. Aí, você tem que ter ainda a informação que derruba, a tragédia tododinha. Eu falei, meu Deus, cara, por que não correr daqui no depósito e comprar um monte de plástico e cobrir as gondas, porque as gondas ficam descobertas. Era só comprar a lona lá para cobrir lá e já molhou um pouco o que não dava para recuperar. Mandei fazer correndo depois de quase uma hora, meia hora chovendo lá dentro da loja. Ou seja, se o cara tem a atitude... A proatividade. Meu, perderia menos mercadoria, eu tomei um prejuízo de meio milhão de reais nessa loja. Até uma coisa que o Napoleão Rio fala, que um dos princípios da liderança é iniciativa. É. Iniciativa. Faltou. Vai e faz isso. Vai e faz isso. Vai e faz isso. Deu uma tragédia? Vamos fazer isso aqui, armamentar isso aqui, acabou, e depois a gente vai fazer isso. E vou te falar uma coisa. Quando acontecem esse tipo de problema, vocês como empresário, você fica mais puto com quem? Com o omisso ou que tentou fazer uma coisa, deu errado, mas pelo menos tentou? Com o omisso, cara. Com o omisso, cara. Com o omisso, cara. Com o omisso, exatamente. Vai lá, tenta resolver lá. Se deu errado, paciência. Mas você tentou. Isso. Erre pela tentativa, erre pela omissão, sabe, cara? Mas tem empresário que se sente mal com isso e aceita. Não pode aceitar, cara. O cara chegou, o cara gerente, líder, o que seja, chegou, com uma informação. Sabe aquele cara que só traz problema? O cara traz problema. Tá, problema. Já entendi o problema. E aí? Sabe? Tem que ser um pouco mais incisivo, sabe? A gente, às vezes, vai se ficando acomodado, sabe? Permissivo. Não acredita. É permissivo. Permissivo. Permissivo, exato. Eu já terei com experiência. Fala às vezes. Eu criei um app e quando o cara fala isso pra mim, fala, tá bom, como é que faz? Aí ele dá assim, assim, assim. Então você sabe, seu porra. Por que você não fez? Você tem a resposta. Precisa de vir consultar? Ah, meu Deus, cara. É isso que eu falo. Tem gente que acha que é legal vir trazer o problema. A gente fala sobre liderança achando que as pessoas falam assim, ah, o Dimas, o Thiago vai dar cinco dias pra ser um bom líder. Mas o grande problema, Zé, eu vou até poder concluir, o grande problema é que você não é um bom líder também. Ser bom líder serve a falar não. Sim. Ser bom líder é você formar novos homens, formar pessoas, é formar caráter. Ser bom líder é o exemplo. Exemplo. Se você é permissivo, o cara fala assim, ah, ninguém começa cutucando a onça de varacurta. Eles vão de longe. Até sentir uma segurança pra chegar perto. Se você é permissivo, o cara fala assim, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. E quando você é permissivo, você acaba punindo os bons funcionários. Sim. Quando você é permissivo, você permite os ruins serem ruins e você faz os bons trabalhar mais. Porque você fala, ah, fulano é ruim, o bom entra mais cedo, sai mais tarde, vem de folga, faz hora extra, faz tudo. E o ruim não entra mais cedo, não sai mais tarde, não faz hora extra, ao ponto que o bom, o bom é punido pelo ruim. Porque você é permissivo aonde você permite pessoas ruins perto da sua empresa. E o bom sai, você fica só com o seu. Aí a culpa da liderança, a culpa é sua. Então, quer ser um bom líder, você tem um supermercado com uma boa gestão de pessoas, seja um bom gestor, seja um bom líder. Para de ser permissivo. Exatamente. Vamos para o próximo. Próximo é prevenção de perdas, que é outro ponto da loja que é ralo se você não, se o seu gerente não tiver uma dor de dono, tratar com o negócio como se fosse dele e não ter, mais uma vez, processo. Checklist, processo, hortifruti, açougue, tem perda, prevenção de roubo, inclusive prevenção de perdas. Saiu uma matéria, já tem uns meses no domingo espetacular, somos uma empresa que, com inteligência artificial, ela verifica se o cliente colocou ou não o produto dentro da casa. Eu vi essa matéria. Eu entrei em contato com a empresa já. É? Entrei. Estou para marcar uma reunião com eles, que já viu, muito louco, muito louco. E ele avisa... Esse mercado fica lá perto do Hudson, o Beto. É no Rio, lá perto do Hudson, fica na loja do Hudson. Eu vou entrar em contato com ele para ver como funciona nesse projeto que ajuda a minimizar o máximo possível o roubo de clientes dentro da loja. Mas quando nós falamos de prevenção de perdas, também envolve muito processo. É muito checklist, é muito processo. E está na mão do seu gerente. Você que pensa em ter uma rede, você vai deixar o seu negócio na mão do seu gerente. E você, gerente que está ouvindo, você vai ter que sempre mapear todos os dias o processo, tudo, porque, como a nossa margem é muito baixa, se você deixar largada a prevenção de perdas, você está fodido. É um, dois, três por cento e correr o lucro da loja. Tem uma frase, tem uma vez eu ouvi que se você tem 50 funcionários e a sua meta de lucro líquido é 5%, é como se fosse 50 pessoas lutando para tentar ganhar 5% e nenhuma lutando para economizar 3%. Porque se você não tem prevenção de perda, você pode perder até 3%. Você fica lutando em vender, 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 mas sem uso para economizar 3%. E perder, perder para si mesmo. Sim, sim, tem validade, lá no Seto já chegamos a pegar pallet e vencer. Nossa, que doido, cara. Eu já vi também história de supermercado, isso aqui era do famoso Doce Lar. Lembro do Doce Lar. Lembro, lembro sim, conheci o filho do dono lá. Isso, o Jade tem 3, o Mokibel e o outro. Então, o Seto contratou muita mão de obra do Doce Lar. Eles tinham ótimos profissionais lá de operação. E o Suá de um trabalho com a gente é ex-Docilar. E eles contam a história que o Hamidi era meio porra louca. A ponto de... Porra louca, eu falo assim no bom sentido de... O gerente chegou, montou aquele ponto S, que é o terminal com caixa de óleo e colocou algo para tampar. Ficou meses lá quando foi ver que o Dachado já tinha vencido aquele monte de caixa de óleo que tampava o terminal. Nossa. Mandava ou paga ou apaga a data e tenta vender para o cliente. O que acontecia na rede. Então, ou o gerente da loja pagava. Sem dó. Tem que fazer pagar mesmo. Sem dó. Você já viu alguma experiência de o cara pagar uma quantidade absurda? Já. Ele mandou parcelar. Já viu nada? Assim, infelizmente, é comum porque o erro é comum. Já vi pagar assim, 10 pau já. Comprador pagar. Paga, dividir. É bem comum. Coisa desse nível. 10 pau assim. Já vi pagar coisa sobre coisa. Porque entrou como FIFA, não comunicou, o encarregado não viu e venceu na... O comprador dividiu os dois porque não avisou. E a loja, a empresa tinha chamado, a WhatsApp não. Qual massa você já fez pagar? Cara, eu já fiz pagar, lógico, caixa normal, dentro da loja assim, é que a gente pegamos, começamos a fazer um negócio lá que os meninos têm que avisar o dado de vacilamento de todos os produtos, de validade de todos os produtos. Aí a gente pega e faz o quê? Para a gente ir baixando. Aí não, não deu, o cara, aí foi pagar. Tem um moleque que pegou um monte de cerveja lá, acho que foram 60 faras de cerveja lá e falou, mas eu vou levar, pode levar, você pode pagar, você pode levar, você pode levar. Pagou lá, ficou bravo pra caraca lá, foi, vai pegar. Meu, rapaz, a cerveja que mais vende, cara? Escola, escola, como é que venceu? O porra guardava lá e não mandava, tem um pep, o meu usa, ele está chegando toda hora lá e não avisou. E tem um relatório para a gente, o cara fazer semanalmente, falar o que está perto de vencimento para a gente, ele não fez, não falou, aí ela venceu. Daí você foi pagar? É, fiz pagar. Qual era o valor mesmo? Ficou, ficou, ficou os 700 e poucos reais, ele ficou muito bravo lá, levou pra ele, levou, beba lá, faz o que quiser, beba, acabou. Ah, primeiro levou pra beber, É, pronto que acabou. É assim, parece que eu encher errado, mas essa margem é muito pequena para poder permitir esses erros. Ah, só dói quando é no bolso? Às vezes é. É, só assim, agora tem um caso recente que sumiu de dois mil reais. Porque o, a gente tem, tem um caixa, ela quer depositar o dinheiro no caixa eletrônico, que é o cofre do mercado, que é 24 horas. Ah, o caixa quebrou, quando o caixa quebra, aí não tem como depositar, a mina guarda. Tem a tesoura ali, tem chave, tem uma caixinha vela lá. A mina perdeu a chave, só que tem dois meninos que fica tarde que tem a chave também, só que ela mora longe. Aí diz que um domingo precisava abrir o caixa lá, abrir a loja, aí mandou quebrar a fechadura lá para poder abrir. Quebraram. O cara teve a ideia de quebrar, em vez de o encarregado pegar e já chamar o cara para arrumar a fechadura lá, ou colocar o quadrado e resolver, não. Pegaram a caixa de troco todinha que tem lá, levaram para uma outra sala que era a sala do CPD, do RH, que não tem chave, deixaram lá e colocaram o dinheiro lá. Aí sumiu. Tiveram o trabalho de pegar a caixa, mudar de sala e colocar lá, sem chave. É, mudou o quê? E por que não comunicaram o quê? Aí fizeram, aí foi o domingo de manhã. A dinheiro resolveu de segunda-feira à tarde. Esse dinheiro some na segunda-feira de tarde, depois do meio-dia. Aí eu falei, vai pagar. Pode ver que os três aqui responsáveis vai pagar. Porque não avisou que estava assim, tomaram tudo correto. Vai pagar, vai pagar, vai pagar, vai pagar. Vai pagar. Foi a semana passada. Olha só, não sei quem vai pagar, vai pagar. Quando o Dimas fala dos grandes do atacarejo, que ele sabe fazer gestão de franquete, nos atacarejos, eu tive muito contato com o pessoal, tanto do Atacadão, do Açai. Cara, perda é o negócio que sobe na mais alta diretoria. Perda roda a cabeça de gerente. E gerente de atacados, o outro serviço, o cara ganha 15, 20 mil, gerente de loja. E a perda é responsável pelo gerente de loja. Então ele acompanha, tem que acompanhar desde a conferência, tem que ter um conferente bom lá, o processo tem que estar acontecendo, a manipulação do Hortiflute, a manipulação do Açougue, a furta, o gerente é como se fosse o dono do supermercado local. Cara, e tem um percentual aceitável, ficou acima do percentual que não é aceitável, roda a cabeça. Não tem boi. Cara, os caras têm que entregar o número e perda é o negócio que eles olham ali, que é coisa que geralmente o dono do supermercado da rede menor não faz. Sim. Então os caras que é gigantesco e tem muita grana, olham com muito mais atenção a perda do que o menor. porque por isso tem muito dinheiro. Eu acho que tem dinheiro porque olha, não olha porque tem. O passarinho não está feliz porque ele canta, ele canta porque é feliz. Tem dinheiro porque olha as perdas. Economizando a perda é garantir lucro. Agora, tentar vender mais para tampar um buraco é burrice. É tipo, minha caixa de água está furada, vou abrir a torneira para entrar mais água, se eu consigo entrar mais água que sai. Pô, tampa um buraco, cacete. Todo mês eu não bato compra e venda e não tenho estoque está sendo roubado. Não bateu compra e venda no meu estoque é roubo. Pode ser na entrada, na saída, no recebimento. No caixa, é roubo. É simples, pessoal. Ah, não controla o estoque. Então, toma uma dica. Não bateu compra e venda, olha o setor que não bateu. Se for açude, se for artifruti, é roubo direto. Porque não dá para você guardar açude e artifruti. Então, se você veja na açude 25% e no artifruti 10%, 35% do seu roubo você consegue pegar na compra. O outro 65%, você olhou o volume e não vendeu o volume, não teve saída, não estava assustado, você foi roubado. Agora, sabe aonde? Mas não precisa ser muito esperto para perceber. Pô, não está sobrando dinheiro, eu estou comprando, não está aparecendo, é roubo. Ou você comprou, não chegou, ou você vendeu, não recebeu, ou não passou pelo caixa, mas é roubo. Esse é a prevenção de perdas. Ah, quando eu preciso investir em prevenção de perda? Quando você percebe que o seu resultado não bate e a prevenção de perda vai prevenir que você não seja roubado. Onde eu trabalhava, a pessoa que pegasse alguém roubando recebia um troféu. Eu falava, esse daí é um sinônimo que nós somos ruins, porque pegar alguém roubando aquela prevenção de perda não funciona. Então, a prevenção de perda falhou porque alguém roubou e nós pegamos. E acredite, se está pegando muito roubo não é porque você é eficiente, é porque é só a ponta do ar se bebe. Exatamente. Os ratos, o rato sempre vai querer entrar. Esse é um negócio que não dá para relaxar. É para o resto da vida o nosso modelo de negócio vão querer nos roubar. Vão querer sempre de diversas formas. É no cancelamento no caixa, é no recebimento, é na mochila na hora de ir embora, é numa sua que vender uma carne por outra, é o operador de caixa que não passa o parente, nós vamos fazer um podcast em breve que é 30 motivos, 30 lugares que você pode ser roubado. Aí vai ser um podcast específico de prevenção de perdas. E aí você vai ver. Calma, nós estamos preparando a pauta aqui porque vai sair ideia de onde você nunca viu de tudo quanto é forma a ser roubado. Entendeu? Vamos para o último aqui, já para encerrar o podcast, que é atendimento extraordinário. Bom, então o que sua operação de loja tem que ser feita? Vamos recapitular. Primeiro, abastecimento e ruptura, gestão de abastecimento. Segundo, gestão de precificação. Terceiro, foi liderança e gestão de pessoas. Quarto, prevenção de perda. Você é gerente da loja, a loja é sua. Então você tem que trabalhar como capataz mesmo para não deixar ninguém roubar e se pegar. Crie mecanismo para que não queiram nem roubar. O negócio aqui é tão foda. Se eu tentar, vão pegar e vão me dar a justa causa. E quando roubar, dá a justa causa. Não dá a boi de pedir conta. E um cacete. O funcionário que rouba, ele não tem dó de você. Dê justa causa. Lembre desse vídeo aqui, porque vai acontecer isso aqui. Quando ele roubar, ele vai falar, deixa eu pedir a conta. O cara vai pedir a conta e ainda vai te pôr no pau. É exatamente isso aí. Ainda vai te pôr no pau. É exatamente isso aí. Dá a justa causa sem dó, contrata um escritório de direito preventivo especializado em supermercado e tenha isso pronto só para te ajudar. Te dá respaldo a justa causa, que juntou provas lá. Não tenha dó. Eu já vi muito isso nessa jornada. De ter dó, o cara só vai te fuder. O que você tem dó é o pior. Não tenha dó. Só que faça certinho. Se oriente com o advogado direitinho, não tem problema. Se você mandar errado, você tá ferrado. Então faça direitinho. Bonitinho. Exatamente. Liga pro Léo aqui e o Léo tem a solução pra você dessa parte aí. É isso aí mesmo. Em breve a gente traz essa solução. É, tem um cara aí afiado aí, parceria com o Léo aí, que vai cuidar de você, orientar você direitinho. Pois é. E para finalizar, vamos falar de atendimento. O cara fez tudo isso, cara, agora entra atendimento. E por que atendimento? Meu, porque não tem, não tem concorrência demais. Hoje em dia tem muito concorrente. Então se você não tiver diferenciais competitivos, se a sua loja não tiver uma boa experiência, se a sua loja não for agradável, e se a sua equipe não tiver uma cultura de atendimento, de tratar o seu cliente bem. Na verdade, atendimento sempre foi obrigatório. Mas nos dias de hoje é cada vez mais você ter um atendimento, principalmente nos setores que o cliente se relaciona com o seu colaborador. Que é o que é açougue, que é a padaria, quando não é autosserviço, que é no caixa e os repositores dentro da loja. Então o cliente, ele tem que se sentir confortável na sua loja. Ele tem que ter uma boa experiência. É algo que os atacareiros não dão. O atacareiro está cagando e andando, irmão. É aquela fila quilométrica, se você quiser comprar aqui, é isso mesmo. Cara, você tem que atuar na outra linha. Você tem que atuar na soma no supermercado de vizinhança. A maioria que nos acompanham aqui são supermercados. Os caras do atacareiro não estão vendo aqui. E eles estão nem aí para o atendimento que não tem condições de oferecer isso. Então o atendimento extraordinário tem que haver uma cultura que parte desde os donos. Isso também é um dia entre exemplo. Nossos colaboradores têm que nos ver atendendo bem o cliente. Tem que nos ver vendo a recepção que nós donos damos para o cliente. É pelo exemplo. É a cultura de atendimento extraordinário. Tem depois um podcast onde só fala de atendimento extraordinário. Vai lá ver. Até é antigo esse podcast. Depois pesquisa aqui no YouTube aqui e vai lá assistir ele completa. Ali você vai ver que é uma aula, é quase duas horas só de atendimento extraordinário. Ações. Que isso nós fizemos na prática para atender o cliente bem. Porque com o tanto de concorrência que tem hoje, se você não tiver diferenciais, nós está fudidos. o atendimento nada mais é que servir. O que é um bom atendimento? Você servir as pessoas. O que é o supermercado? É um comércio de alimentos limitados. Na verdade, é o servir. Nós somos servidores de pessoas. A mercearia, você serve, o pessoal consome, você serve na soda, serve na padaria, serve na atitude, é servir. Se as pessoas trabalham com você, não estão dispostas a servir, não são as pessoas certas. E servir se resume na palavra, fazer a vontade do próximo. E o servir é o seguinte, gente, tem as regras formais, que é o caixa falar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, mas isso ainda é o robotizado, isso é ok, é bom. Mas é você sair do padrão, a sua equipe tem que ter, entrar na parte de ser humanizada. É uma equipe humana, é um ser humano atendendo outro ser humano ali. O cliente não quer que você faça malabarismo, o cliente só quer que tenham pessoas humanas tratando bem quem entra ali na loja. Apenas isso. Você não precisa criar a regra, obrigado a falar bom dia. Pode falar oi, como é que a senhora vai, tudo bem. Existem vários linguajares de atendimento humano. Se a sua loja for uma loja humana, acabou, seu açougueiro vai ser humano, aí você tem que, depois tem outro nível de atendimento quando vira o vendedor. Então, se o seu açougueiro é treinado para vender, aí não é fácil encontrar, porque nós sabemos da dificuldade de ter mão de obra. Mas o sonho era açougueiro vendedor, operador de caixa vendedor, a balconista do Frios e padaria vendedora. E aí é um alto grau de nível que não é fácil chegar nessa performance, não é fácil encontrar supermercados assim, mas seria um sonho. Só que nós temos que ter tempo, investir em treinamento, em reter talento, em recrutar bem. E nós sabemos que para nós só vem o raspo da taxa para trabalhar no supermercado. Então, está para nascer ainda o supermercado que eu vejo o ápice do atendimento. Está para nascer. É difícil. Difícil. A outra atividade é muito grande. As pessoas levam o processo embora. É aquele exemplo de atendimento, o lugar que eu gosto de ir que eu me acho super bem atendido. O Outback, eu acho que tem um atendimento do caramba. Deixa eu ver, em loja de brinquedos da ReHap, quando você entra, eles falam que o atendimento deles é uau. E é mesmo, é cultura. Mas o legal é que você vê o preço que é pago por isso aqui, é um preço carinho. Exatamente. O cara é treinado para se eu atender você bem e você achar que eu mereço e você paga a sua mesa. Você paga a porcentagem da mesa. Se não, eu não pago. Aí o cara está... Se garante tanto. Se garante tanto assim, mas ele está tão... Também é o seguinte, ele sabe que se ele não fizer também você pode se negar. E o cara até se nega, mas a maioria é tão convencido pelo atendimento que está indo pagando. Mas é aquela questão de saber para quem você vende. Exatamente, mas é um negócio separado, é um nicho diferente. A gente corta o cabelo lá na Corleone. Inclusive, um abraço aí para o Bruno, gente boa para caramba. É um público específico. Então você chega lá, os caras te oferecem café, água, perguntam se é com gás ou não. É chope de graça. Eu já gosto de uísque, é pago e tal, mas preço super tranquilo, assim, normal, abaixo do normal. Mas tem tudo isso, mesa, o barman, mas é lógico que eles sabem para quem eles estão vendendo. Então acho que é também você saber para quem você... Qual é o seu cliente? Quem é o seu cliente? O melhor atendimento do supermercado é ter o produto de qualidade muito bem exposto porque é autosserviço. E nas partes que envolvem relacionamento com o cliente tem que ter muito bem humanizado. Acabou. O cliente não pode sair da loja sem o problema ter que ser resolvido. Você deixou o cliente sair sem o problema ter que ser resolvido e você está feliz. Porque ele vai falar para 3, 4, para 5 e aí já era. O cara para falar mal é rapidinho. Para falar bem é difícil. Mas falar mal, meu amigo, ele faz questão, cara. Ele para meia hora de uma do tempo dele, não sei se vai fazer outra coisa, né, cara? Não, ele vai falar mal, cara. Sim, sim. Bom, antes de encerrar o podcast, vamos falar dos nossos serviços aqui, Dimes. Queria falar aqui, nós temos uma agência de marketing especializada em supermercados. Também temos a central de compra de hortifruti aqui no CA GESP de São Paulo e também o projeto de implantar produtos naturais a granel na sua loja. Se você estiver interessado, aqui no link da descrição tem um link de WhatsApp e você entra em contato com o nosso equipe comercial. Cadê o InterSolid lá na tela? InterSolid? Tá, tá lá. Bom, pessoal, InterSolid, nosso RP, nosso patrocinador. Se você vai assistir esse podcast hoje, veja falando sobre indicador, dia sem venda, cobertura estoque, com o ABC, o sistema hoje mais completo, indicadores e relatório, ao ponto que você pode construir o relatório como você quiser, é a InterSolid. Se tiver interesse, pode chamar a gente ou chamar aí direto que vai ser uma solução para o seu supermercado. E o próximo patrocinador hoje é o Léo, que está presente com a gente aqui. É a nossa contabilidade, inclusive está batendo o marco... A única 5M. 500M. A contabilidade 500M que já fez os seus clientes economizarem ali 500 milhões de reais pagando o imposto correto de maneira em ordem. Se você hoje percebe que está pagando muito imposto, é simples. Você vai chamar ou eu ou o Tiago e falar assim, estou pagando tanto de imposto. E ele vai fazer uma consulta para saber se está dentro da média ou não está. Só isso. Tinha falado da média e não é dinheiro passando pelo bão do dedo e não empurrá-lo. Pô, o Léo, você não tem uma média de imposto percentual por cada região? Sim. Então, não é matemática. Se está acima da média, está perdendo dinheiro. E, por favor, pare de achar que você tem dívida emocional com o seu contador. A única dívida que você deve ter com o seu caixa é agarrar ele. O registrante é o melhor para o negócio. Perfeito. É isso. Se você precisa de uma palestra decente de um funcionário, de um município de um funcionário, sua empresa, sua disposição, prometo para você que vou emocionar você, vou impactar você também, sua família e seu funcionário. Estamos juntos aí. É isso aí. Só me chamar. Sobre o Zé, é importantíssimo você chamar o Zé para uma palestra de seus funcionários. Por quê? Porque o Zé era padeiro, né, Zé? Sim. Era padeiro. Hoje, ele tem algumas lojas, tem uma rede de supermercados, saiu do zero. E é esse recado que nós temos que mostrar para quem está na ponta, que é possível chegar aqui do outro lado. Aquilo que eu falei, uma pessoa normal só vai crescer financeiramente ou com conhecimento específico ou com liderança. Entendeu? E o Zé, meu, eu chamaria Faça para fazer um workshop dentro da sua loja, para a sua equipe, para mostrar para o cara do piso o que é possível sair do bar e prosperar. Certo? Eu agradeço. Esse aqui foi mais um podcast exente do supermercado. É isso. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.